Boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando online, que vai acompanhar a sessão pela TV, senhores deputados, deputada Paulinha, deputada Marlene, deputada Luciane, deputado João Amin, que estão conosco, boa noite a todos vocês, obrigado. Eu faço a abertura da audiência pública convocada pelos deputados João Amin e Paulinha, com o objetivo de promover o debate sobre o desastre ambiental provocado pelo rompimento das barragens da Kazan, na Lagoa da Conceição e Florianópolis, no dia 25 de janeiro deste ano. Na condição de presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, mais uma vez, saúdo a todos. Por acordo parlamentar, senhores que nos acompanham, por acordo parlamentar, nós decidimos aqui que a presidência dos trabalhos será entregue ao deputado João Amin, porque é o deputado que reside na capital catarinense, ter sido vereador na capital, ter sido vice-prefeito, e também o deputado que mais conhece a realidade local, que mais pode nos ajudar aqui na Assembleia Legislativa. Então, de imediato, passo a palavra ao deputado João Amin para a condução e presidência dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Eu queria dar uma boa noite a todos, boa noite a todas, agradecer a participação de todos nessa audiência pública. Vejo aqui diversos dos nossos convidados, os quais eu vou, obviamente, cumprimentar e dar a palavra no decorrer da audiência pública. Da mesma forma que o deputado Ivan Nats já cumprimentou, queria cumprimentar a deputada Paulinha, a deputada Marlene, a deputada Luciane. Vejo aqui, e se eu faltar agora, nesse momento, esquecer algum dos vereadores, eu peço desculpas, mas faço registro na sequência. Deputada Manu Vieira, deputada Mariane Matos, deputado, vereador, vereadora Manu Vieira, vereadora Mariane Matos, vereador Bericó, vereador Dinho, vereador Dalmo. E, no decorrer da audiência, eu anuncio a presença dos demais vereadores, como também os representantes da CASAM, representantes da comunidade local, que já previamente se inscreveram e vão poder fazer uso da palavra. Eu propus essa audiência pública por entender que se trata de um tema muito importante, tendo em vista que, há meses, a população da Lagoa da Conceição está enfrentando as consequências do ocorrido e sofrendo com o descaso dos órgãos públicos. O transbordamento da Lagoa Artificial da CASAM aconteceu após uma semana de chuva intensa e, além dos danos ambientais, danificou diversos imóveis, imóveis, inclusive veículos. O Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades da CASAM pelo ocorrido e investigar se houve desleixo com a manutenção e o plano de risco do local. Em abril, o TRF-4 manteve eliminar que determina a adoção de uma série de medidas urgentes para iniciar a despoluição da Lagoa da Conceição. Os órgãos estaduais devem adotar medidas para sanar o problema e, além disso, o município de Florianópolis deve suspender alvarás de construções multifamiliares e de implantação de loteamentos ou de estabelecimentos comerciais de grande porte na região. Por esse motivo, convidamos algumas das autoridades e representantes das entidades atingidas para nós debatermos hoje e esclarecermos as questões relacionadas aos danos ambientais que ocorram na Lagoa da Conceição. Eu lembro que cada convidado terá três minutos para fazer a sua exposição. Na sequência, nós ouviremos os parlamentares, estaduais e municipais e vamos promover o debate entre as entidades para o mais importante, mais importante, fazermos os encaminhamentos finais. Eu passo a palavra, nesse momento, à deputada Paulinha, que também é proponente da audiência pública, para fazer a sua justificativa. Obrigada, João. Eu vou fazer uma manifestação muito breve aqui também. Eu quero, primeiramente, agradecer ao presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Ivan, saudar o deputado João Amin pela proposição que nós também acompanhamos. De fato, assim, só justificar aqui aos colegas, também saudar a minha querida amiga Marlene, a Luciane, os demais deputados que acompanham, a cada um dos vereadores da capital, de forma muito fraterna, especial às meninas, né? Que bom ver mulheres representando também o parlamento municipal. Enfim, saudar a todos, saudar a Roberta e a equipe da Cazam, que nos acompanha aqui, e aí, de uma forma mais especial, a todos os membros da comunidade atingida. Esse assunto, evidentemente, eu acho que não teve um cidadão que tem paixão por Florianópolis, que não se sentiu afetado com a tragédia que a gente viveu no 25 de janeiro. Eu confesso para vocês que as primeiras imagens que eu assisti na televisão arrancaram muitas lágrimas de mim, assim. Eu chorei muito sentada na televisão vendo aquele primeiro impacto. Chorei pelo sofrimento das pessoas, chorei pela natureza, pelo que estaria aí no porvir para a gente, né? E logo em seguida, por intermédio de uma amiga minha chamada Neia, ela me levou ao... me buscou e me apresentou algumas pessoas da comunidade, o Muriel, a Jôce, enfim. E aí a gente começou a se envolver nesse episódio e tentar buscar alguma conciliação, alguma resposta do governo do Estado em relação às providências que precisam ser tomadas para que a gente recupere esse prejuízo ambiental que sofremos, mas mais que tudo, assim, a gente também possa, de alguma forma, amparar a sociedade civil, aqueles que perderam as suas casas, os seus bens materiais, mas também no aspecto psicológico. e dizer para vocês que a gente recebeu recentemente uma carta da comunidade, no nosso gabinete, ela chegou por meio do Birajara, uma carta que é um dos representantes da comunidade também, e uma carta muito sentida, onde ele aborda esses temas, inclusive o pedido de apoio psicológico que falta à comunidade, os aluguéis que são pagos em atraso, que têm algumas dificuldades ainda nesse sentido, e eu imagino que serão expostos aqui nessa audiência. Eu quero deixar claro que desde o primeiro momento que eu falei com a Roberta sobre o assunto, ela sempre foi, sempre teve muito disponível para o diálogo, mas de fato eu acredito que a gente juntos tem que dar mais celeridade, mais resposta a essas questões. Questões de recuperação ambiental não são simples, elas são complexas e de longo prazo, mas a gente tem questões emergentes que talvez somando forças, município, vereadores, deputados estaduais, governam, a gente possa ajudar a minorar o tempo de sofrimento da população. Mais uma vez é isso, muito obrigada, João, por esse momento de fala e era isso, que Deus nos abençoe e que seja uma excelente audiência. Muito obrigado, deputada Paulinha, também anuncio a presença dos vereadores, e peço até desculpas porque não dá para ver todos aqui na tela, o vereador Afran Bopré, o vereador Bericó, que eu já mencionei, deputado, o vereador Dalmo Menezes, que eu já mencionei, o vereador Dinho, que eu já mencionei, o vereador Marquito, a vereadora Manu Vieira, a vereadora Mariane Matos, a coletiva Bem Viver, Priscila Fernandes e Carla Alves. Eu peço para que todos que quiserem fazer o uso da palavra, a nossa assessoria, a assessoria da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa vai através do chat e através do WhatsApp inscrevê-los a todos que quiserem fazer o uso da palavra. A primeira inscrita é a senhora Beatriz Campos Kowalski, que é superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Boa noite a todos. Boa noite especialmente deputado Ivan Nats. Boa noite deputado Joamin. Também deputada Paulinha. Saúdo a todos em nome dos três. É uma grande honra estar aqui reunida com vocês hoje, debatendo um assunto de fundamental interesse do nosso município e que é muito caro o nosso município de Foranópolis, a prefeitura como um todo. Hoje eu represento não só a Floranda, qual é o seu superintendente, como o município e ressalto a nossa preocupação e que este assunto é essencial e nós estamos atentos. Eu sei da preocupação de todos, mas eu gostaria de ressaltar que não há de forma alguma omissão do órgão municipal. Nós estamos cientes, dedicados, desde o dia 25 de janeiro, quando ocorreu o acidente, já foi lavrado um alto de infração, cuja multa foi mantida em 15 milhões. Nós também montamos um grupo técnico de especialistas aqui na nossa casa, que são os profissionais mais dedicados e capacitados que eu tenho ciência. Realmente, eles estão com afinco debatendo cada detalhe, seja por conta do acidente, seja por conta do licenciamento ambiental do sistema de esgoto na localidade. Realmente, nós estamos atentos e foi inclusive analisado e aprovado depois de várias melhorias um projeto de recuperação de área degradada no local do acidente. Em consonância de esforços com a CASAM e também com o Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IMA, a Florã está adotando todas as medidas para garantir tanto a segurança da área quanto também a recuperação ambiental. Eu me solidarizo pessoalmente com todos os atingidos e lhes asseguro que nós estamos tomando todas as medidas para que isso não se repita e que o dano seja sanado. Realmente, a Lagoa da Conceição é nosso bem, não é só um ponto turístico, é um elemento hídrico vivo e demanda nossa atenção. Isso eu gostaria de ressaltar e me colocar à disposição. Todas as nossas atitudes enquanto Florã estão sendo publicizadas no nosso site. Nós temos uma sessão específica em que diariamente nós inserimos tanto pareceres, folhas de rotina, autuações, tudo que está sendo feito pelos nossos técnicos é inserido no site e publicizado para que a comunidade acompanhe nossa atuação, esteja junto e também possa debater conosco as melhores soluções para a área. Mas eu gostaria de agradecer imensamente que essa oportunidade de uma audiência pública para debater esse assunto é fundamental. Eu acho que quanto mais nós debatermos, conversarmos e estarmos empenhados, melhor para o meio ambiente e para a comunidade local. Muito obrigada pela oportunidade. Fico à disposição. Obrigado, senhora Beatriz. Antes de passar a palavra para a presidenta da Kazan, Roberta Mas, eu peço a consideração do... Nós temos quatro inscritos da Kazan, a senhora Roberta, o doutor Bruno Angeli Bonemer, a Patrícia Juliana Barzan e o Alexandre Bach Trevisan, para que se puderem dividir por dez minutos esse tempo, para que a gente possa também dar uma dinâmica interessante a essa audiência, senão vai ficar apenas a Kazan e nós temos na sequência a Anitta Pires, presidente do Floripa amanhã. Então, antes de passar a palavra à senhora Roberta, eu anuncio aqui que eu vou apensar aos autos da nossa audiência o documento que eu recebi das famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Kazan, na Lagoa da Conceição, que recebi através do senhor Ubirajara. Então, eu agradeço a esse documento feito pelo senhor Ubirajara e já coloco anexo à ata que vai ser formada da nossa audiência. Então, passo nesse momento a palavra à senhora Roberta Mas dos Anjos. Obrigada. Obrigada. Peço para que a senhora Roberta acione o microfone e peço, reforço o convite para que os deputados, vereadores, as autoridades estejam participando. Se puderem fazer a inscrição pelo chat ou pelo WhatsApp, a assessoria está nos ajudando aqui. Bom, boa noite, deputado, deputados presentes, aqui já nominados, vereadores, os presidentes da Florã. Em especial, gostaria de cumprimentar os moradores que eu vi que estão presentes. Aqui a gente não consegue ter acesso a todos, a imagem fica reduzida, mas gostaria especialmente de cumprimentá-los. E quando a Kazan foi convidada para essa audiência, para a gente, a gente recebeu o convite de forma bem positiva, até mesmo para apresentar as ações que a Kazan tem feito, algumas questões que por muitas vezes vêm levantadas e a gente, na verdade, já está cumprindo e vem de forma equivocada. O deputado João Amin colocou aqui as quatro pessoas da Kazan para apresentar, só que na verdade quando a gente recebeu o convite a gente montou uma apresentação das ações da Kazan e do plano de recuperação ambiental que a gente está fazendo na região. Então, eu acho que seria mais interessante a gente poder apresentar esse plano e aí na sequência, conforme o debate for ocorrendo, a gente abre então para os questionamentos e está aqui à disposição para responder. Vou passar então de imediato para o engenheiro Alexandre para apresentar o nosso programa de recuperação. Boa noite, boa noite a todos. Deputado João, a Beatriz ou o pessoal da técnica pode autorizar o compartilhamento da minha tela no perfil da Kazan que está ali tipo sem imagem? Está liberado. Obrigado. Acho que todos estão vendo já. Obrigado. 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 Bom, para a gente não perder muito tempo estendendo mais os cumprimentos que já foram feitos, a gente queria fazer um movimento de prestação de contas e de entendimento sobre as ações ambientais que estão sendo desenvolvidas na Lagoa da Conceição. Então, rapidamente, em mais ou menos três minutos, eu vou tentar resumir todos esses últimos quatro meses de ações da companhia. Bom, é interessante a gente ver que o complexo ali que envolve a Lagoa da Conceição foi dividido nesse praje em diversas áreas. Depois a gente disponibiliza a apresentação para vocês, para vocês entenderem, mas é um complexo de áreas, na verdade, que cada área tem uma série de ações específicas além, claro, de toda a Lagoa da Conceição. Eu chamo a atenção dos senhores dessas duas áreas aqui, a verde, a área A e a área B, que é essa área logo assim. Bom, essas duas áreas é o local onde se encontra a Lagoa de Evac Infiltração, que é uma lagoa que recebe os efluentes tratados do sistema de dotamento sanitário da Lagoa da Conceição na estação de tratamento que fica na imagem logo aqui à direita. Certo? Bom, o que vai ser feito? Bom, essa, durante a operação, essa lagoa foi se criando numa estrutura natural. Certo? Então, não existia uma barragem construída, não existia um talude construído. O que existia era uma depressão de dunas. Essa depressão de dunas naturais foi acumulando essa água que infiltra pelas dunas ao longo do tempo. Bom, com o rompimento disso, a principal ação que vai promover a insegurança para o pessoal que mora na servidão e garantir a estabilidade da estrutura é a construção de um muro em face verde para a gente trabalhar o ornamento paisagístico do Parque Municipal da Lagoa da Conceição. Esse muro vai ser uma estrutura construída e que vai dar segurança à região. Certo? Esse muro fica localizado exatamente aqui, nessa bolinha vermelha que está colocada, que foi o ponto em que houve o deslizamento dessa encosta de dunas. Bom, o plano propõe uma série de ações e uma grande parte delas já estão em execução e algumas executadas. Então, a primeira coisa que foi feita foi a contenção intermediária, porque existe uma área muito maior lá para trás que ainda tem água, essa água está represada lá, então foi construída essa contenção intermediária. Está sendo prevista também a limpeza de fundo dessas áreas por conta do material que fica ali sedimentado, que pode melhorar a infiltração do local, uma série de ações de limpeza e remoção de entulhos nas áreas que foram atingidas e limpezas que vão ser ainda executadas e são frequentes porque as ações de construção das casas, de recuperação dessas casas ainda mexem com algumas dessas áreas. Certo? Outras ações importantes também foram previstas que olham para o futuro dessa região. Uma delas é o monitoramento da Lagoa da Conceição como um todo e o projeto de adequação desse sistema, entendendo que esse sistema é um sistema que precisa ser revisto, ser ampliado para dar melhores condições de segurança a quem mora ali e a nós que operamos o sistema. falando um pouquinho sobre o monitoramento da Lagoa da Conceição, essa imagem da Lagoa está em uma orientação um pouquinho diferente, à direita a gente tem a orientação norte, então a região do Rio Vermelho, à esquerda a gente tem ali na região mais adensada o centrinho da Lagoa. Então vocês veem, todos esses pontos são pontos que nós estamos monitorando na Lagoa da Conceição, entendendo inicialmente essa maior densidade de pontos na região próxima do local do incidente que é essa região aqui onde está a setinha mas também entendendo que esse evento ele aconteceu num corpo d'água muito frágil que tem uma baixa circulação e que os eventos dele tem que ser medidos em toda a extensão do corpo d'água. Quais são os resultados preliminares que a gente tem? Bom, uma das coisas que chamou a atenção da gente no início foram as elevadas concentrações de oxigênio que eram encontradas na região central, certo? e por isso foi feito um estudo ao longo do dia para identificar se essas concentrações de oxigênio eram concentrações naturais ou eram concentrações que estavam sob o efeito de alguns organismos que estavam presentes ali. E realmente foi identificado que esse pico de concentrações de oxigênio que acontece próximo a uma da tarde, duas horas é fruto de atividade de algas que estão ali presentes produzindo oxigênio e colocando na água. O ponto positivo desse monitoramento foi que nos pontos à madrugada durante a falta de incidência de luz essas concentrações de oxigênio na superfície nas regiões mais rasas não diminuíam então não geraria maiores riscos principalmente problemas relacionados ao odor nessa região. Num segundo momento nós começamos a pesquisar a lagoa em algumas profundidades em diversas profundidades e aí nessas figuras a gente tem aí a estratificação o comportamento de alguns parâmetros como o oxigênio e a salinidade ao longo da coluna d'água e o que foi observado? Que em alguns lugares próximos da região central a partir de um metro e meio dois metros de profundidade as concentrações de oxigênio decrescem rapidamente. Então nós temos duas águas ali presentes uma água superficial e uma água de fundo e essa concentração de oxigênio decresce junto com o aumento da salinidade indicando que existe uma água mais pesada que fica ali aprisionada e essa água aprisionada com menor capacidade de circulação está deprimindo as concentrações de oxigênio nas áreas mais profundas da Lagoa da Conceição. No monitoramento de abril nós percebemos também essa região com baixo oxigênio essa região anóxica essa região chamada como zona morta mas ela já se demonstrou com um comportamento um pouco diferente mantendo essa condição na região central mas oscilando essas profundidades na região sul e mantendo a coluna bem homogênea na região norte mostrando o comportamento que o comportamento da Lagoa é muito ligado a fatores oceanográficos e não apenas ao evento que ocorreu. Bom essa aqui é um mapa da Lagoa da profundidade da Lagoa as áreas mais amarelas e mais avermelhadas são as áreas mais profundas e são essas áreas aí que são as áreas mais suscetíveis a baixas concentrações de oxigênio e áreas que são mais suscetíveis a a gente ter um processo biogeoquímico que possa influenciar a condição da Lagoa. Importante existia já delimitada pela literatura uma região chamada zona morta e essa zona morta já era identificada antes do incidente nessas áreas que são mais profundas o que? Está sendo avaliado cada resposta é se a dimensão do evento vai gerar ou não uma expansão dessa zona morta essa é uma pergunta difícil de responder por conta da escassez talvez do monitoramento mais frequente no passado e dessa presença desse monitoramento frequente agora trazendo aqui alguns dados dos nossos monitoramentos e um dado da literatura do Vitor do artigo do professor Vitor junto com o professor David mais dois minutos tu consegue terminar? mais 30 segundos deputado ah tá bom tá ótimo mostrando o seguinte a gente tem nessa figura maior aqui com os pontinhos os valores de concentração por exemplo de fósforo que já estavam dentro dessa área que tá no quadradinho vermelho aqui então isso já era observado em dados de 2007 a 2015 e hoje a gente já observa ainda observa valores nessa faixa de valores agora a pergunta que vai ficar é e que precisa responder com muita pesquisa com muito monitoramento é o tamanho dessa expansão hoje se a gente fosse fazer uma comparação a gente já estaria com valores comparativos ao que já eram encontrados no ano de 2015 agora tudo isso precisa ainda de uma avaliação um pouco mais frequente para saber exatamente a dimensão desse evento e a dimensão conjugada do evento de pressão que é exercido na Lagoa a Lagoa é um ambiente ocupado é um ambiente que tem uma pressão urbana grande e o sistema de desbotamento sanitário instalado lá é hoje a única estrutura que está lá para retirar algum tipo de impacto dessa ocupação que acontece na Lagoa bom a princípio são essas as informações deputado a gente vai ficar aqui ao longo da da audiência se tiverem algumas dúvidas algum questionamento tanto agora quanto no futuro a gente está à disposição obrigado perfeito agradeço a Kazan tanto a presidente Roberta quanto o engenheiro Alexandre e nesse momento eu vou passar a palavra para para a senhora Anitta Pires do Floripa Manhã na sequência para a deputada Luciane Carminati e na sequência os vereadores inscritos lembrando que a gente tem diversas entidades também já inscritas que vão fazer uso da palavra na sequência então com a palavra a senhora Anitta Pires presidente do Floripa Manhã Boa noite aos senhores deputados deputadas vereadores vereadoras e é com muita satisfação que a gente vê essa mobilização essa pressão que tem feito os moradores da Lagoa e queria cumprimentar aqui os representantes da Lagoa nessa luta imensa que não é de agora é bastante antiga da preservação de uma das maiores joias que Florianópolis tem que é a Lagoa da Conceição eu gostaria de dizer que eu não sou especialista em meio ambiente o que que a Floripa Manhã tem a ver nós temos alguns trabalhos com a Lagoa da Conceição já há bastante tempo num projeto que Florianópolis faz parte da rede de cidades criativas da Unesco na área de gastronomia então a nossa relação forte é com a costa da Lagoa e com alguns restaurantes e representantes de entidades a gente sabe não é segredo para ninguém que realmente foi um crime ambiental com consequências muito sérias desde a questão do ecossistema da Lagoa da Conceição como todos os prejuízos que as pessoas tiveram e no que diz respeito a discutir as questões mais técnicas nós temos aqui a doutora Rod que é advogada voluntária da Floripa Manhã especialista em meio ambiente que fica à disposição para essa discussão mas eu lembro que na gestão do deputado na época prefeito Edson Andrino a Lagoa recebeu um sistema de esgoto foi um dos primeiros de Florianópolis e pelas informações que a gente tem esse sistema não teve manutenção que seria junto com a chuva excesso de água e a falta de manutenção teve esse problema sério de rompimento mas eu gostaria de falar um pouco aqui rapidamente sobre a questão do impacto que isso tem no turismo e o impacto que tem nos moradores da Lagoa nós moradores de Florianópolis a Lagoa é esse grande atrativo não tem um turista que chega em Florianópolis que não vai na Lagoa então o turismo que é uma grande parte da economia de Florianópolis ele foi atingido e esse fato aconteceu exatamente em janeiro no auge do turismo e apareceu no Jornal Nacional então para a gente avaliar o impacto disso tudo na vida dos moradores na vida da cidade na atividade econômica dos pescadores que houve um impacto muito grande os pescadores não puderam pescar os restaurantes que tem na costa da Lagoa todos eles pescam ali na Lagoa o peixe que servem nos seus restaurantes então a gente não pode esquecer essas questões todas mas criticar e sentar lenha é muito fácil todos nós temos uma facilidade imensa para criticar mas acho que essa ação das entidades do terceiro setor da Lagoa associação de moradores conselho de desenvolvimento etc elas são fundamentais e que elas possam ter dos senhores deputados deputadas e dos senhores vereadores realmente uma atenção muito grande e que não fique no discurso que a gente possa perceber que vão ser tomadas iniciativas corretas iniciativas que não permitam que um espaço como a Lagoa da Conceição de uma beleza extraordinária possa novamente ser comprometida no seu ecossistema por causa de um relaxamento e isso é verdade dos órgãos públicos que não fizeram a manutenção daquele espaço então gente eu só gostaria realmente de cumprimentar de desejar de colocar a Floripa Manhã doutora Rod a nossa especialista em meio ambiente que nós estamos aqui para ajudar a não só agora nesse momento tomar alguma atitude mas principalmente prever esse tipo de desastre ambiental que traz um prejuízo muito grande para todos nós para Florianópolis e para o país também porque o Brasil também foi prejudicado na hora em que tem um dos destinos mais criativos e mais procurados do Brasil recebe um impacto negativo que foi o rompimento dessa barragem então obrigado 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 senhora Anitta Pires representando o Floripa Manhã e antes de passar a palavra para a deputada Luciane Carminati só queria anunciar que a nossa audiência está sendo transmitida tanto pela TV da Assembleia Legislativa quanto pelo canal de Youtube da Assembleia Legislativa e está havendo uma interação bastante grande então com a palavra a deputada Luciane Carminati Quero cumprimentá-lo presidente e deputado João Amin também a deputada proponente Paulinha e em seus nomes cumprimentar todas as autoridades e vereadores a Roberta representando a Kazan e todas as lideranças envolvidas nesse tema Bem, eu quero dizer que eu acompanho o trabalho que é feito em relação às barragens no Estado principalmente através da atuação que o movimento de Atingidos por Barragem faz uma atuação coletiva propositiva e de proteção às famílias e também ao ecossistema eu entendo que não existe ecossistema sem pessoas a gente precisa sempre fazer esse elo eu quero uma lagoa da Conceição bela protegida linda como é mas eu também penso que nós precisamos enxergar as famílias atingidas e eu quero lembrar aqui que no dia 8 de março foi entregue uma carta em nome das famílias e que até agora nós não obtivemos a resposta sobre todos os pontos que foram levantados nesta carta pessoas pessoas perderam casas pessoas perderam carros pessoas perderam aquilo que acumularam ao longo da vida eu acho que a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro se eu tenho um terreno e uma casa e da noite para o dia por uma questão climática que tem responsabilidades do ponto de vista institucional eu perco aquilo que eu tenho alguém precisa responder isso não é justo para com os atingidos e nesse sentido acho que a audiência deputado Jomin ela é fundamental aqui não é para culpar A ou B mas é para a gente equilibrar as ações a ouvidoria e a gente restabelecer um processo de diálogo de respeito infelizmente aqui em nosso estado nós ainda não temos uma lei que protege os atingidos por barragens se pegar o exemplo por exemplo se pegarmos o exemplo da barragem de São Roque o empreendimento vem ele se coloca é fundamental para gerarmos energia mas quem fica com aquele passivo de garantia dos direitos de quem foi tirado do seu espaço então nós estamos discutindo essa lei de proteção dos atingidos uma política dos direitos dos atingidos por barragens começamos em 2019 veio a pandemia a gente não conseguiu avançar mas eu acho que agora com a Lagoa da Conceição é mais urgente do que nunca a gente precisa ter essa lei no âmbito do parlamento catarinense para que a gente possa inclusive mais 30 segundos deputada ok acolher em situações como essa aqui não é dizer quem está fazendo quem não está fazendo acho que se tem uma audiência é porque alguns vácuos lacunas não estão sendo respondidos e nós precisamos dessas respostas então eu quero reforçar aqui o pedido da carta que foi entregue e ela precisa ser respondida naquilo que cabe aquilo que é possível mas restabelecendo um diálogo direto com quem foi atingido muito obrigada obrigado deputada Luciane perfeito suas colocações são muito importantes então temos diversos vereadores aqui inscritos eu quero pedir desculpa que eu não cumprimentei o Marquinhos que também é filho do Dão que nem eu só que são Dãos diferentes e o vereador Renato da Farmácia o primeiro inscrito vereador Dalmo Menezes boa noite presidente vereador deputado João Mim colega esse colega vereador há muito tempo queria cumprimentar também o deputado Ivanás a deputada Paulinha em seu nome cumprimento todos os deputados e em nome da da Beatriz também cumprimento nossos convidados das entidades em nome da vereadora Manu cumprimento nossos vereadores presidente na verdade a Câmara de Vereadores logo assim que ocorreu esse fato nós elegemos uma comissão para acompanhar de perto essa situação e tenho aqui em mãos presidente pedido três audiências públicas uma do partido do PSOL uma outra do vereador Maico Costa e um outro documento requerimento do vereador Marquinhos observando e sendo convidado pela Assembleia Legislativa para participar dessa audiência pública eu consultei os nossos vereadores se na reunião na audiência de hoje contemplaria os seus documentos e requerimentos eu acho que o assunto é o mesmo é com relação a barragem que foi danificada naquele momento então eu tenho algumas considerações a fazer presidente sei que o tempo é curto mas eu queria nós temos que entrar direto todo mundo conhece o fato o que nós precisamos fazer é saber o que está acontecendo para melhorar a situação das pessoas por exemplo eu vi do Alexandre falando ali da Kazan que a barragem está sendo recuperada é isso a minha dúvida está recuperada a barragem os danos ambientais foram recuperados de modo geral a indenização das pessoas foram já estão realmente resolvidos em que situação qual foi o critério para resolver essa situação ampliação da estação por exemplo foi ampliada a estação porque ela recebe o efluente da estação e essa essa lagoa por exemplo ela tem uma adequação própria para receber o efluente realmente que sai da lagoa e por último como está a bauneabilidade da lagoa da Conceição eu conheço bem a lagoa da Conceição sou morador da região sei quantas pessoas estão sofrendo com essa situação de não poder pescar agora está voltando quase não diria a normalidade mas está gradativamente voltando a normalidade o pessoal da Costa e moradores da Costa cobram muito da gente olha o que a Câmara está fazendo a Câmara está acompanhando e formou uma comissão com o vereador Renato com outros vereadores quase 10 vereadores para fazer esse acompanhamento então o que nós queríamos saber na verdade o que está sendo feito e como as pessoas vão ser atendidas porque uma audiência pública é para discutir e fazer encaminhamento porque muito relatório muito relato todos já conhecem então o que nós precisamos na verdade fazer com que as pessoas sejam atendidas e seja realmente resolvido o problema ambiental porque é uma situação que aconteceu já há uns 3, 4 meses e ainda tem situação hoje no mês de maio fazendo audiência pública para ver passando de encaminhamento então seria isso presidente verificar em que pé está a situação e como está tendo atendido a comunidade e aquelas pessoas foram prejudicadas obrigado presidente e uma boa audiência para todos obrigado vereador Down da minha parte da parte dos demais deputados não há problema nenhum de fazer a audiência em conjunto ela inclusive tem esse caráter misto devido ao volume dos questionamentos a cada 5 mais ou menos participantes eu abro a palavra para os questionados no primeiro caso o caso da Kazan a cada algumas intervenções eu vou intercalar com a participação da Kazan se for de acordo a engenheira Roberta e o engenheiro Alexandre concordarem então o segundo inscrito é o vereador Marquito boa noite isso obrigado deputado eu queria inicialmente cumprimentar todos e todas cumprimentar aqui também a presidência da Kazan da Floran cumprimentar os deputados e deputadas presentes e os vereadores e vereadoras presentes também ampliar meu cumprimento a todos que estão acompanhando essa audiência pública o vereador muito bem falou eu também componho a comissão de meio ambiente da Câmara Municipal nós realizamos aí uma série de debates com a comissão parlamentar especial de acompanhamento da situação da Kazan a comissão parlamentar especial teve uma importância naquele momento até porque conseguiu garantir um espaço de negociação entre a comunidade e a Kazan um espaço que não existia naquela ocasião especialmente aquelas 60 famílias diretamente atingidas com o rompimento da lagoa de evap infiltração queria aqui também falar um pouco de um trabalho que o nosso próprio mandato executou durante esse tempo todo a gente fez uma análise sobre toda a bacia hidrográfica da lagoa então eu gosto de me referenciar a lagoa da concessão como uma bacia hidrográfica por conta das características ecossistêmicas que ela tem e queria avançar nisso porque nesta bacia hidrográfica onde todas as águas elas drenam para dentro da lagoa da concessão nós temos duas estações de tratamento de esgoto operadas pela CASAM licenciadas pelo IMA e também agora em processo de licenciamento pela FLORAN e nós temos uma agência reguladora sobre as atuações do saneamento básico realizadas pela Aresc em Florianópolis então o saneamento básico em Florianópolis ela tem uma série de entidades instituições envolvidas com essa atuação então é uma atuação num ponto de vista da governança com várias responsabilidades de acordo com a sua atuação essas duas estações deputado elas operam elas operam em tratamento secundário e ambas estações elas estão dentro de unidades de conservação onde as condicionantes ambientais para o lançamento ou para o corpo receptor desse tratado ele é altamente sensível pelas suas características ecossistêmicas e deveria no mínimo essas estações funcionar hoje com tratamento terciário porque hoje elas tratam somente os sólidos orgânicos e acabam não tratando nitrogênio e fósforo e lançando no corpo receptor que por ser uma bacia hidrográfica acaba em algum momento lixiviando ou chegando até a Lagoa da Conceição é importante destacar esse ponto depois a ausência de cobertura em toda a bacia hidrográfica da coleta e do tratamento de efluente então acho que esse é um ponto a ser considerado o segundo para essa nossa audiência pública que a comunidade da Costa da Lagoa e os pescadores artesanais e pescadoras artesanais foram altamente atingidos com esse problema com o rompimento da Lagoa de evapofiltração e precisa ter uma ação compensatória tanto para esses pescadores e pescadoras quanto para quem vive daquela atividade dos bares restaurantes nas chonetes assim por diante para a gente saber dessa importância o terceiro ponto é a necessidade de se restabelecer um diálogo com as famílias diretamente atingidas com o rompimento da Lagoa porque existe a necessidade de voltar o diálogo entre a comissão dos moradores de forma coletiva com a Casam hoje tem acontecido de forma individual e isso tem feito um déficit enorme do ponto de vista da compensação e daquilo que foi atingido e o que precisa ser compensado mais 30 segundos vereador obrigado aquilo que precisa ser compensado por parte da Casam por fim é importante a gente destacar que existe necessidade de se pensar de forma mais sistêmica a questão do saneamento básico em Florianópolis pensando em soluções baseadas na natureza em sistemas de tratamento que coexistam e convivam de forma individual pequenas coletividades e grandes coletividades até porque é um gargalo da cidade seja o abastecimento de água seja o tratamento dos efluentes a partir do esgotamento sanitário então a gente se coloca aqui a disposição para dialogar e agradecer imensamente acredito que esse é um ponto de partida importante a audiência pública e a gente vai dar continuidade em parceria com o Alesc parabéns pela iniciativa obrigado vereador Marquito os próximos inscritos são o vereador Maicon Costa e o vereador Afrânio e depois do vereador Afrânio eu dou a palavra a Kazan para rapidamente se pronunciar sobre algum questionamento e dou sequência ao Marquinhos ao Renato da Farmácia e as entidades que também estão inscritas então com a palavra o vereador Maicon Costa deputado João Presidente presidindo dessa comissão quero cumprimentar pela excelência sempre atento e preocupado com os assuntos relacionados com a Soronópolis com a cidade natal e quero aqui registrar também cumprimento ao vereador Ivan Nates colegionário presidente dessa comissão assim estendendo aos demais deputados dizer que nós tivemos já um pré-debate sobre o assunto na aprovação do requerimento por unanimidade na Câmara de Vereadores documento de nossa autoria do nosso mandato que foi aprovado como eu disse por unanimidade pela pelo plenário da Câmara de Vereadores de Florianópolis a gente antecipou lá o assunto mas tenho certeza que esse debate ele precisa ele pode ser feito na Câmara de Florianópolis mas muito mais do que fazer na Câmara de Florianópolis ele precisa ser feito na Assembleia Legislativa dado a Casam ser uma empresa estadual dado ao controle do IMA em relação a questão do meio ambiente da vulnerabilidade existe um assunto que precisa ser muito mais ampliado e não pode ficar apenas no seio do município porque a Lagoa Conceição certamente não é só dois manezinhos mas é de todo catarinense que sa de todo brasileiro da humanidade enfim dito isso deputado João Amin e demais demais deputados demais vereadores o vereador Dalmo Menezes que é o presidente da nossa comissão de meio ambiente na Câmara de Vereadores acolheu com muita maestria a possibilidade da aprovação desse requerimento eu estou aqui mais como ouvinte para entender o diagnóstico feito pela pelo IMA não sei se tem aqui os representantes efetivamente ouvir também a Casam mas eu não posso deixar aqui de registrar a minha insatisfação e a minha decepção com os órgãos públicos municipais principalmente com a questão da fiscalização tanto que a Casam ela presta assim um serviço municipal de esgotamento sanitário de abastecimento de água e pouco se faz do ponto de vista fiscalizatório em relação a Câmara de Vereadores em relação ao próprio executivo municipal que deveria fiscalizar com mais afim vale ressaltar deputado João Amin que nós temos hoje no município de Florianópolis no executivo pessoas que vivenciaram com muita propriedade serviço da Casam Walter Galina e Lucas Arruda são altamente conhecedores do que se passa dentro da Casam e hoje estão do outro lado da mesa estão no executivo municipal isso de fato precisa ser levado em consideração porque uma situação como aconteceu amplamente noticiada não parece um desastre nem um acidente parece muito mais algo relacionado a negligência incompetência muitas vezes e que poderia ter sido evitado para evitar um transforme nós sabemos que esse não é o único motivo mais 30 segundos mais 30 segundos vereador Michael finalizando deputado a gente sabe que esse não é o único motivo que traz a Lagoa ter prejuízos a Lagoa já vem aí corriqueiramente tendo problemas a liderança comunitária presente aqui hoje Bruno Negri presidente da Amola não me deixa mentir pode trazer aqui elementos que podem ilustrar ainda com mais plenitude que eu estou falando que o problema não é exclusivo da Casam é um problema que envolve toda a sociedade civil espero ansiosamente pela palavra do Bruno liderança comunitária da Lagoa da Conceição muito obrigado pela oportunidade pela palavra espero uma boa reunião deputado valeu obrigado vereador Michael o Bruno ele está inscrito e vai falar na sequência dos nossos trabalhos passo nesse momento a palavra para o vereador Afrânio Bopré boa noite a todos e todas eu queria sugerir também um encaminhamento o deputado João Amin que além de vossa excelência franquear a palavra a Casam para responder que também fosse oferecida a palavra para a Florã porque eu considero extremamente importante discutir o dia D mas eu também vejo muita gente corretamente discutindo o pós dia D e eu acho que tem que conversar sobre o que aconteceu antes as causas o que levou aquele rompimento as informações que nós temos é que o a licença ambiental de operação deputado João Amin já estava vencida em outubro e precariamente a Florã autorizou o funcionamento daquela bomba relógio nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde aquela gambiarra porque uma coisa que foi construída nos anos 80 ela já não suportaria mais no ano 2020 e foi se ajustando 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 e era sabido que mais cedo ou mais tarde eu não digo que era sabido pelos moradores era sabido pelos técnicos pelos engenheiros pelos os órgãos públicos competentes então eu eu quero eu vi agora uma fotografia porque eu fui lá logo depois que estourou eu vi máquinas homem enchendo sacos de areia depois eu fui na semana seguinte depois eu fui no mês seguinte e hoje eu vejo essa obra aí eu pergunto se a Florã autorizou a construção qual é o projeto de operação que tem para aquela região se está tudo no de acordo se já foi regularizada a licença de operação como é que está essa situação legalmente do ponto de vista do município ou se a Casam está fazendo a obra a revelia do órgão licenciador que é a Florã a revelia do órgão fiscalizador e do poder concessionário então eu quero também discutir a participação do município eu acho que não é só dirigir para cima da Casam mas também a responsabilidade legal que nós temos com relação ao município eu gostaria que o deputado João Amin também oferecesse a palavra para Florã para trazer mais informações obrigado deputado Obrigado vereadora Frânio pode deixar que todos os mencionados questionados vão fazer uso da palavra lembrando que a senhora Beatriz Campos Covals que foi dada a representação tanto do secretário mencionado Walter Galina quanto do senhor Lucas Arruda que a delegaram por falar pela prefeitura como os questionamentos não são ainda muito volumosos e até para dar dinâmica na nossa audiência tanto a Casam quanto a Florã vão poder fazer uso da palavra no decorrer da nossa audiência e todos os encaminhamentos que eu acredito aqui que todos nós concordamos todos os encaminhamentos sugeridos por todas as entidades autoridades estão sendo aqui pela secretaria da comissão de turismo que é presidida pelo deputado Ivan Nates estão sendo anotados e vão fazer parte desse documento então com a palavra nesse momento obrigado deputado obrigado vereadora Frânio e com a palavra o vereador Marquinhos filho do outro dão segundo o meu dão é o original vereador Marquinhos peço para ligar o microfone bom ele caiu eu passo então nesse momento para o vereador Renato da farmácia na sequência o vereador Marquinhos vai poder fazer uso da palavra com a palavra o vereador Renato da farmácia boa noite presidente João Amin boa noite deputado Nates eu quero aqui cumprimentar todos que estão participando nesse momento importante que trata da saúde da Lagoa eu tenho aqui alguns questionamentos eu digo para falar do momento atual do problema atual todo mundo já tem tocado no assunto mas eu queria falar daqui para frente com base em situações anteriores nós em 2018 2017 fomos junto a Kazan para questionar pelo menos o esgoto do Cantos Araçã para quem não conhece é uma região que fica antes da costa da Lagoa e que é um problema sério um grande número de moradores mas não tem tratamento de esgoto em 2017 para 2018 a Kazan já nos informava de que todo o projeto estava pronto mas não poderia ser colocado em prática porque na Lagoa já não cabia mais nada então nós estamos falando aqui de quatro anos atrás quando a Kazan já sabia que aquele ponto das dunas estava esgotado além disso nós apresentamos também projeto para uma parte do vilagem outra parte dos saulogramos e também tem que ter um projeto para o Cantos da Lagoa depois da igreja até no portão do Porto Alagoa sem nós fazermos essa questão desse esgoto nós não conseguimos limpar a Lagoa isso não tem não tem dúvida nós falamos só na Lagoa e não cuidarmos do entorno não vai acontecer nada além disso é urgente a discussão do emissário submarino com nível terciário para que a gente possa fazer um trabalho mais amplo porque o problema de esgoto não é só da Lagoa é da cidade inteira aqui nós temos o mesmo problema no Itacurubi que tem uma rede pronta há muito tempo e também não está sendo colocado em funcionamento outra coisa nós temos que falar do plano de manejo do corte de árvores do pinos hoje no Rio Vermelho naquela naquela região para o replantio de árvores nativas porque essa resina também faz mal para a Lagoa então existem várias saídas que nós temos que falar em termos futuro para que essas coisas não aconteçam novamente é claro porque que a estação das dunas agora está tranquila novamente à medida que esgotou todo aquele líquido vai levar alguns anos de novo para encher mas essa não é uma solução isso aí é paliativo nós precisamos de uma solução que venha com muito mais propósito e que dure muito mais por isso eu entendo que precisamos discutir a questão do emissário submarino é uma das únicas poucas saídas que eu entendo que na ilha nós podemos ter que garante 98% de de pureza além disso deputado você nos acompanhou na época da câmara já no primeiro mandato quando nós falávamos da constante falta de luz e as pequenas estações coletoras que tem ao redor da lagoa quando falta luz ela joga para dentro da lagoa in natura e isso é um outro problema cada estação dessa ela tem que ter no mínimo um gerador para que quando falte luz ela seja acionada para que não aconteça esta situação enfim há uma série de problemas mais 30 segundos vereador Renato obrigado deputado uma série de situações que não se resume apenas essa reunião de hoje mas sim uma série de reuniões uma série de trabalhos para que a gente possa chegar num bem comum obrigado por me permitir nessa participação obrigado eu Renato pela tua participação ninguém de Brusque conhece tão bem a lagoa quanto vossa excelência não é verdade muito bom também poder ter convivido aí contigo com o Dalmo e com os demais vereadores com a palavra o Bericó e depois o Marquinhos que fica online hein Marquinhos para não perder a tua vaga senão tu vai falar só depois os moradores temos diversos moradores e entidades registradas já com a palavra o Bericó João Paulo Bericó Boa tarde boa tarde não né boa noite deputado João Amin prazer nome da nome da vossa excelência eu cumprimento os demais deputados senhores vereadores senhoras vereadoras quero dizer que como bom anezinho me entristeci muito e fiz duras questionamentos a casam naquele momento oportuno e ainda faço e vou na linha do Renato que me antecedeu o vereador Renato eu penso que a casam ela além de reparar o dano que foi bem grande para a nossa ilha quem mora aqui sabe da importância que tem a lagoa no cenário de Florianópolis é essa questão do tratamento que tem ao longo do ao longo do do Parque Florestal aqui do Vermelho ele tem causado inúmeros desconfortos tendo em vista vários vídeos que foram publicados aí na rede social desse esgoto quase que natura indo para a lagoa então a gente precisa como morador sobretudo aqui do leste da ilha que a casam ela tome providência é penso que algo está sendo feito e a gente tem escutado e acompanhado junto com alguns vereadores ali da câmera nesse sentido então seu presidente algumas perguntas que eu iria fazer outros vereadores e deputados já fizeram eu encerro dizendo até para dar dinâmica parabenizando a vossa excelência ao Maicon o vereador Maicon que levou o assunto para a câmera quero também aqui agradecer para não deixar de não cometer injustiça ao presidente da câmera que trouxe o assunto para a câmera montando uma comissão que tratou o próprio vereador Renato vereador Dalmo participaram de forma bem efetiva a vereadora Carla para discutir essa tão importante matéria que a gente não quer que isso mais aconteça seria isso deputado obrigado obrigado do Bericó com a palavra o vereador Marquinhos boa noite presidente João Amin deputado meu amigo filho do nosso querido senador pediu a mim o Dão jogamos alguns dominóis aqui próximo é alô oi tá escutando alô estamos todos te ouvindo Marquinhos então é mesmo para abenizar pela propositura dessa audiência pública o deputado Ivan Nates também a todos que aqui estão boa noite a todos e dizer que é um momento feliz e um momento triste um momento triste porque a gente vive essa situação desse crime ambiental de mais um crime ambiental envolvendo a Kazan e a nossa cidade Florianópolis um momento feliz de a gente poder estar aqui discutindo com vocês trazendo o nosso trabalho representando toda a nossa cidade existe várias questões eu gostei muito de conhecer a Roberta todos falam muito bem dela eu tenho muitos amigos da Kazan é um pouco difícil falar da Kazan a Patrícia enfim que a gente viveu nesses últimos anos ali junto da Florian o trabalho que a gente acredita que é sim muito árduo mas existem muitos questionamentos que a gente deve fazer e deve ser mudado deputado amigos até porque digo eu que a gente toma banho muitas vezes em cocô seja na Pré-do-Meio seja na Lagoa sim vivemos ali e a gente acredita sim que a Kazan tem essa responsabilidade de trazer a valibilidade para nós eu não posso aqui deixar de me manifestar de representar Florianópolis onde a Kazan retira dinheiro da nossa cidade e manda para as outras cidades Santa Catarina uma pena que isso aconteça quer dizer nós patrocinamos outras cidades o dinheiro que é arrecadado aqui por todos nós é mandado para outras cidades enfim é uma pena isso é com relação ali a esse crime mental exclusivamente ali já podia ter sido resolvido a gente tem que agradecer todos os dias a Deus porque não houve nenhuma morte né dá para remediar mas a Kazan tem que mudar o seu estilo de trabalho aqui na nossa capital eu não posso admitir que uma agência reguladora seja do governo do estado a Kazan é do governo do estado e a agência que regula que fiscaliza também é do governo do estado isso não pode acontecer como que vai ter alguma fiscalização então através do nosso gabinete a gente vai fazer uma indicação tão prefeito que a gente que o município possa fazer uma agência regulatória que possa fiscalizar a Kazan ou seja qual for a empresa que vai tocar saneamento aqui na nossa cidade deixo aqui o meu abraço a todos vocês queria muito que isso não tivesse acontecido queria muito voltar a tomar banho na prédia do Meio na prédia do Aguaçu na lagoa do Conceição onde existe esporte todos os dias existe lazer existe pesca e é um pecado que isso aconteça é um pecado e isso vem com a barriga sendo empurrada porque todos sabemos ali que a Kazan não consegue cuidar do esgoto acima de 30 mil pessoas 35 mil pessoas e ali já tem mais de 100 mil pessoas usando a lagoa usando a região da lagoa da Conceição é uma pena mas enfim eu estou para colaborar gostei muito de que essa audiência pudesse ser positiva pudesse ser muito bem trabalhada por todos obrigado deputado parabéns pelo trabalho e a gente fica à disposição boa noite a todos obrigado vereador Marquinho e passo a palavra nesse momento para a vereadora Mariane Matos na sequência a vereadora Manuela Vieira obrigada obrigada deputado João Amin quero aqui cumprimentar também o deputado Ivan Nates o meu colega Maico Costa que trouxe esse assunto à Câmara e a possibilidade dessa audiência pública em conjunto que eu acredito ser extremamente rica então no nome de vocês eu cumprimento todos os colegas e as colegas tanto da LESC como também aqui da Câmara Municipal além de todas as pessoas que estão acompanhando essa audiência que tem interesse no assunto e também as pessoas que estão representando a Florã e a Kazan que vão trazer algumas respostas uma das questões eu não vou me alongar muito vou direto aos pontos que eu quero para a gente poder dar mais dinâmica aqui para a nossa audiência pública o que eu estou recebendo aqui no começo como a Câmara Municipal ela mediou o diálogo entre a Kazan e as pessoas atingidas se existia um diálogo mais dinâmico naquela época entre questionamentos soluções como resolver e agora parece que parou estacionou um pouco e a gente está recebendo muitas pessoas retornando à Câmara dizendo poxa a gente precisa dessa ajuda de novo o diálogo parou outras questões que as pessoas estão trazendo que deu uma pergunta que eu faço aqui como que foi a avaliação dos imóveis perdidos as pessoas também estão reclamando que muitos imóveis foram avaliados abaixo do valor que valiam como é que ficou essa avaliação como é que foi feito esse estudo para chegar ao ponto de que determinada pessoa deve receber tanto sendo que a reclamação que a gente está recebendo também é nesse sentido e como eu sou da área da segurança pública municipal também atuei de forma muito firme tenho um carinho gigante para as pessoas que trabalham junto à defesa civil a gente trabalha muito com a questão de prevenção de educação e nesse caso uma educação tanto da comunidade como dos próprios órgãos públicos que prestam esse tipo de serviço e aí eu faço a pergunta tanto para a Kazan também como para a Floran se existe um projeto um programa de prevenção desse tipo de acidente tanto aqui em Florianópolis mas no estado todo qual é o planejamento o que que se direciona para ações de prevenção como numa defesa civil a gente tem que estar o tempo todo estudando que em algum momento pode acontecer algo que fuja do nosso controle nesse caso tem que ver porque fugiu do controle porque aconteceu isso mas vendo que é possível acontecer infelizmente o que que está se fazendo para prevenir futuros futuras situações como essa tanto em Florianópolis como no estado de Santa Catarina já que a Kazan ela presta serviço no estado todo então desde já eu desejo que a gente saia daqui com boas bons encaminhamentos desejo a todos uma ótima audiência pública e a gente fica à disposição também para auxiliar o que for possível obrigado vereadora Mariane com a palavra a vereadora Manu Vieira obrigada deputado cumprimento a todos a presença do senhor e também aos meus colegas da câmara e bem como os representantes da sociedade civil a quem nós também damos voz como representantes do legislativo gostaria de dizer que tem acompanhando fiz parte da comissão que acompanhou os moradores também nessa tentativa de mediação entre um desastre acontecido pela Kazan dentro da Lagoa da Conceição e aproveito que temos a presença da doutora Rode que com certeza é uma especialista vai nos trazer muitos questionamentos técnicos mas aproveito também para mencionar que a Kazan já nos deve há algum tempo como Florianópolis faz tempo que ela nos deve a cobertura de indicadores que conforme o contrato ela vem deixando muito a desejar a gente já deveria estar aí numa meta de 80% de cobertura sabemos que o investimento na infraestrutura também na Kazan é muito pequeno perante o crescimento populacional e precisamos ter estudos e soluções muito mais eficientes do que a que tivemos bom seguindo aqui um questionamento que anotei enquanto ouvia a apresentação do Prade eu confesso que o Prade está baseado num muro de contenção é realmente decepcionante espero que tragam soluções técnicas porque segundo o estudo contratado pela Kazan em 2018 seriam necessários 370 caminhões tanques de 15 milímetros cúbicos para remoção de pacote lamoso isso porque já se sabia desde 2018 dessa quantidade imensa que a lagoa já estava superada e já era muito mais do que na hora de se trazer novas soluções a disposição do efluente já deveria ter sido estudada há muito tempo então esse foi um desastre que na verdade era uma tragédia anunciada e espero que a gente possa sim também discutir o alto de infração da Aresc que já tinha acontecido também e é necessário que a gente entenda que a Kazan foi avisada foi avisada e nós gostaríamos sim de cobrar a postura diante de tal tragédia a mesma que já foi estudada junto com a Floran que acredito que trouxe sim estudos técnicos e que esse estudo esse praje apresentado pela Kazan não é suficiente muito obrigada obrigado vereadora devido ao acúmulo de questionamentos na sequência eu vou passar a palavra rapidamente para Floran e para Kazan poderem fazer as suas explanações e na sequência eu vou abrir a palavra principalmente para os moradores para as entidades inscritas só para a organização da nossa audiência o primeiro vai ser o Muriel representando a Associação dos Moradores da Costa da Lagoa na sequência o Bruno Negri o Carlos José Kurtz o Luiz da Fiesc o Luiz Firmino da Fiesc só para a organização de vocês para que a gente possa dar esse andamento então qual a palavra para responder aos primeiros questionamentos até devido aos questionamentos que os vereadores fizeram com a palavra a Kazan por três minutos se a gente puder manter essa dinâmica por três minutos por favor presidente Roberto ou quem a senhora determine que faça uso da palavra bom três minutos para a quantidade de perguntas fica meio complicado mas só respondendo de forma resumida fica tranquilo que não vai ser por falta de tempo que a gente não vai ter os esclarecimentos cedidos todos estão fazendo aí a respeito ao tempo mas também não vou ser eu que vou cortar já que algum questionamento possa ser importante e a gente possa esclarecer quem nos vem acompanhando muito obrigada eu só queria esclarecer primeiro foi falado muito aqui em movimento de barragens que ali a gente não tinha uma barragem a gente já conversou bastante sobre isso e ali era realmente foi um deslizamento de dunas numa lagoa artificial formada com como o Eugênio Alessandro apresentou aqui com a questão do tempo foi formada uma lagoa mas eu queria agradecer foi falado muito aqui dessa comissão formada pelos vereadores de fato a gente esteve junto com os vereadores pensando no edital de ressarcimento o edital foi construído junto aos vereadores e aos moradores então a gente tinha um edital e a gente tem um edital que ele vem sendo cumprido esse edital a gente já pôde fazer ressarcimento a 60% dos moradores esse 40% que falta de ressarcimento é justamente por falta de alguns comprovantes que ainda a gente vem acompanhando e vem discutindo a gente desde o instante onde teve o evento no dia 25 de janeiro a Kazan imediatamente esteve no local e acompanhou montou um centro de operação independente de responsabilidade de discussão ainda na justiça a Kazan esteve no momento esteve com centro de operação montado ali por 20 dias com ambulância com equipe médica a gente fez os testes de covid então tudo que foi solicitado e que vinha sendo solicitado pelos moradores a Kazan foi atendendo e ainda atende realmente faltando apenas alguns moradores por falta realmente de documentação que a gente ainda está aguardando dos moradores mas a Kazan também queria colocar aqui como o vereador Afrânio citou que a gente está com uma gambiarra na Lagoa da Conceição isso não é uma verdade a gente tem uma estação de tratamento que ela vem sendo acompanhada pelos órgãos ambientais ela não está tratando mais porque a gente não ampliou a rede justamente pela limitação da vazão a gente trabalha com uma vazão que a gente tem na licença ambiental a licença ambiental ela não está vencida ela está no seu prazo antes de vencer a Kazan solicitou a renovação da licença e ela tem validade sim pela lei a gente está com a licença em operação sendo está em vigência outra questão é a questão que foi colocada aqui que o PRAD é muito pouco a gente tem algumas limitações ainda impostas pelo MPF então a Kazan ela vem negociando junto aos moradores a gente recebe muita presença de moradores aqui a gente conversa muito com as universidades a gente está para agora a gente está firmando um convênio com a UDESC a gente vai fazer todo o acompanhamento dos peixes da questão da fauna da Lagoa da Conceição é uma demanda que os moradores pedem muito para a Kazan fazer não está no PRAD mas a Kazan vai fazer a gente tem dois convênios com a UFSC também de pesquisas para ajudar na Lagoa da Conceição a gente tem uma demanda muito grande de ações que a própria população pede e a Kazan sim está desenvolvendo além do PRAD porque é uma demanda que a Kazan também se preocupa com a Lagoa da Conceição a Kazan também tem essa questão de ajudar a Lagoa da Conceição e sabe da importância foi estado aqui também vídeos de esgotos in natura foi comprovado que não era esgoto in natura era água represada nos pinos na questão do Rio Vermelho não foi esgoto in natura que foi demandado para a Lagoa da Conceição então tem vários itens ali que a gente pode responder pontualmente a gente vem respondendo a comunidade e quanto ao requerimento a carta que foi colocado que a Kazan não respondeu a gente recebeu uma carta que foi deixada no protocolo assinada por está escrito moradores na carta mas não tem um contato não tem uma assinatura o que a gente vem fazendo é respondendo realmente com ações tudo que foi colocado ali na carta a gente fez a gente só não respondeu a carta porque realmente não tinha um contato ela foi deixada no protocolo sem um contato mas a gente respondeu com ações e a única pendência que tem hoje nessa carta é a questão da ajuda psicológica a Kazan ajudou psicólogos e assistentes sociais nesse tempo todo mas a contratação em si os moradores não quiseram ser atendidos pela universidade então a gente está num processo licitatório de contratação de assistência psicológica então acho que de resumo tentando responder ao máximo mas se tiver mais algum ponto ainda a gente está aqui à disposição para responder Obrigado senhora Roberta com a palavra a senhora Beatriz Campos Kowalski da Flora Boa noite a todos novamente aproveito para saudar também a presidente da Kazan senhora Roberta e também todos os demais presentes especialmente os vereadores que eu não havia mencionado anteriormente em resposta a alguns dos questionamentos que foram colocados eu gostaria de frisar especialmente em a luz da manifestação do vereador Afrânio que o licenciamento ambiental do sistema de esgotamento no local ele era de competência do IMA anteriormente Fátima ela mudou de denominação agora é o Instituto Estadual do Meio Ambiente de acordo com a lei complementar 140 também com a resolução do CONSEMA número 98 o licenciamento ambiental iniciado em um órgão ele passa para o novo órgão competente quando do momento da renovação da licença ambiental de operação que é a LAU no caso quando esse sistema de esgotamento foi iniciado a Florã ainda não licenciava por isso o licenciamento tramitava no órgão estadual ano passado quando da aproximação do fim da validade da licença ambiental de operação do local a CASAM com a devida antecedência legal ela solicitou a renovação da licença ambiental de operação já perante a Florã que se tornaram nesse meio tempo o órgão competente por isso como bem antecipou a presidente Roberta realmente a LAU ela prorroga sua validade no curso da análise pelo novo órgão competente desde o protocolo do pedido de renovação da LAU aqui perante a Florã os nossos técnicos já emitiram mais de seis folhas de rotina sempre buscando aprimorar as soluções técnicas garantir segurança ali para os taludes da lagoa de vapo e infiltração e também evitar qualquer possível contaminação e garantir a segurança tanto do elemento hídrico quanto também da população isso está sendo analisado com a devida cautela como eu já mencionei lá no início da reunião realmente todos os documentos estão publicizados no nosso site e se houver qualquer dúvida também sobre a tramitação do processo de licenciamento ambiental ele é público e pode ser perguntado por meio de ofício ou até pessoalmente comigo que eu vou ter o maior gosto de mostrar que realmente nós estamos analisando com toda cautela não é por falta de análise não fiquem tranquilos obrigada Obrigado Beatriz eu passo a palavra nesse momento ao Muriel Costa representando aqui os moradores da Costa da Lagoa para mim é meio estranho passar uma palavra para um ídolo mas a audiência está me fazendo ter essa função sou teu fã Muriel com a palavra você Oi João tudo bem querido estás me ouvindo bem? Perfeito todos te ouvimos Muriel pode fazer uso da palavra Obrigado agradecer a Paulinha por ser a proponente da audiência e eu queria dizer para vocês que a gente quando se justifica muito é porque às vezes faltam argumentos e naturalmente o que eu queria dizer para vocês é que nós somos um dos estados nós somos o estado se não o mais rico desse país nós vivemos num momento em que a tecnologia ela está muito a nosso favor a ciência os profissionais em todas as áreas relacionadas a esses problemas que nós estamos falando gostei muito da fala do Renato quando ele fala assim do problema ocorrido que eu gosto de chamar de inesperado previsto né porque junto com isso existem vários outros problemas que atingem não só a saúde da lagoa mas o nosso movimento da nossa cultura né os pinhos os pinos né ali na no Rio Vermelho os outros os esgotos clandestinos irregulares né os próprios a emissão de vamos dizer de combustíveis das navegações para lá e para cá que a gente sabe que são muitas mas o que eu vejo de mais importante é que se nós entendemos entendemos que nós somos a pior espécie que ocupa o planeta sem dúvida teremos vários problemas colheremos vários problemas então eu queria pedir como todo carinho aos nossos vereadores ao presidente da câmara de vereadores que a gente começasse a pensar no defeso da ilha porque a ilha ela não tem para onde crescer a ilha só cresce quando a maré seca entende e quando você vê uma fotografia aérea de Florianópolis você vê que a gente já passou do ponto da ocupação da ilha então se a gente não conseguir ter essa visão preventiva futura não digo inibir mas de conseguir pensar muito mais em reformar as nossas casas do que construir novas unidades a gente começa a ter um primeiro passo vamos dizer para uma equação que vai gerar mais equilíbrio na nossa existência e no futuro de quem está chegando certo com relação ao problema ocorrido na gestão da Roberta é válido lembrar que esse é um problema que ele vem se acumulando com o tempo né a insuficiência no trato dos nossos dejetos da nossa poluição ela chega uma hora que satura mesmo e tu consegue perceber isso no trânsito tu consegue perceber isso em todas as áreas certo então o que eu vejo de mais importante dentro desse desse complexo né que é a habitação em torno da lagoa é a gente utilizar do bom senso e gerar conforto nesse momento principalmente tratando com carinho com humanidade as pessoas que foram atingidas a vila gastronômica da costa da lagoa essas prioridades elas devem ser devem ser atendidas com técnica né porque a gente tá sobrando tecnologia pra gente nós temos dinheiro bicho a gente tem grana nossa cidade é muito rica né então esse é o ponto que eu gostaria de colocar se a gente tem grana mais 30 segundos Muriel tá obrigado João mas pra concluir é isso cara eu acho que nós somos um um estado e uma cidade rica que nós temos muitos problemas mas nós temos soluções pra isso certo quero agradecer e pedir a todos que a gente tenha compreensão pra transitar nesse momento complicado com mais conforto que a gente chega lá e chega bem um beijão pra todo mundo e boa audiência obrigado Muriel e passo a palavra nesse momento ao representante da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição Bruno Negri Boa noite a todos e a todas eu vou não vou me delongar aqui nos cumprimentos porque a gente tem bastante coisa pra falar eu queria primeiro dizer que sou representante da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição uma instituição que tem 36 anos em 2021 né e saúde também as demais associações de moradores da bacia da Lagoa da Conceição que vai desde o porto da Lagoa até o Rio Vermelho todas muito firmes no propósito de realmente preservar a Lagoa da Conceição porque o problema não é de hoje é verdade né eu vou fazer só uma memória curta em 2019 os moradores detectaram um extravasamento de esgoto puro da estação elevatória da Casano em Jardim Saulo Ramos né um problema com bombas isso durante algumas horas ficou jogando esgoto puro pra Lagoa e alguns meses depois a gente fez um evento de floração de algas e uma espuma por toda a Lagoa que tornou ela literalmente nojenta né a partir daquele momento nós pedimos a Casano então a contratação de um programa de inspeções que hoje é o trato pela Lagoa começou um pouco atrasado mas felizmente já começou é algo que a gente realmente pediu e agradece mas isso tudo demonstra que assim como em 2019 teve em 2020 teve esse ano já teve também nós queremos acesso ao sistema supervisório não ao controle do sistema supervisório mas aos dados do sistema supervisório do controle das estações elevatórias e das estações de tratamento tanto da Lagoa quanto da Barra pra saber qual é a frequência e a intensidade desses eventos de extravasamento de esgoto que são muito sérios né bom sobre o desastre do dia 25 de janeiro ela é uma tragédia anunciada isso porque no dia 21 de janeiro a Kazan foi avisada através do whatsapp e visitou o local e viu que a barragem né estava se invertendo por cima né ela era uma duna até ter sido utilizada como uma lagoa uma lagoa artificial né a partir daquele momento ela se torna uma barragem ela tem uma cota acima do nível natural e que oferece risco como efetivamente ocorreu né a mola desde aquele momento se mobilizou de diversas formas tanto fisicamente pra fazer a limpeza da rua quanto pra arrecadar donativos né e participamos agora de um comitê dessas associações de moradores da Bacia da Lagoa oficiamos os atores envolvidos ministérios públicos Kazan e etc e iniciamos uma arrecadação de recursos privados que resultou em 15 mil reais a qual agradeço novamente o Muriel por ter sido o porta-voz dessa campanha e esse recurso já está sendo alocado em análises independentes da Kazan né como o Alexandre falou é preciso muito estudo muita pesquisa muito monitoramento e isso tudo demorou a chegar essa é uma crítica que eu faço e que eu vou fortalecê-la no final da fala aqui é nós apoiamos e empreendemos ações de monitoramento independente tanto na morte de peixes que aconteceu lá na costa da Lagoa quanto na avaliação da qualidade da água em toda a Lagoa e agradecemos também os parceiros a UFSC foi com instantabilidade e as empresas que fizeram isso de forma pró-bono nos ajudaram nisso agora por fim é importante destacar o monitor Lagoa Viva que é uma iniciativa que pretende olhando para o futuro identificar com muita precisão a saúde da Lagoa em tempo real para que a gente possa atuar nos focos de poluição de forma efetiva e rápida evitando que o problema se intensifique essa rede de monitoramento tem como preceito a participação comunitária e o uso de equipamentos de alta tecnologia como o Muriel falou para gerar informações que nos dêem capacidade de previsão e gestão dos recursos rídricos a Lagoa da Conceição é uma bacia ela é uma bacia hidrográfica muito visível é quase uma aula sobre bacia hidrográfica e a gente precisa identificar essas fontes poluidoras de forma antecipada e rápida para evitar a morte de peixes, moluscos crustáceos e a degradação da água de forma objetiva João, eu já vou terminar só para deixar aqui uma lista de reivindicações por último a abertura do sistema supervisório isso é uma questão que nós não abrimos mão nós queremos ter acesso a esses dados para saber qual a intensidade e a frequência desses vazamentos das estações elevatórias e da estação de tratamento a mudança para o tratamento terciário o fim da disposição final do clube de tratado nas dunas o aumento da rede para toda a bacia da Lagoa do porto da Lagoa ao Rio Vermelho incluindo o Rio Vermelho que faz parte boa parte dele faz parte da bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição a Assembleia pode ajudar nisso na recriação do comitê de bacia que é um instrumento fundamental previsto na lei nacional de recursos hídricos a criação de uma rede de monitoramento independente que eu acabei de citar a reparação dos prejuízos civis econômicos morais e de imagem da Lagoa da Conceição eu queria que todo mundo aqui pensasse fizesse uma reflexão quanto vale aquela sua foto de família com a sua mãe e o seu pai que eventualmente não estão mais aqui o seu avô a sua avó quanto você pagaria por essa foto essa imagem essa lembrança seja ela qual for que a água levou e não está mais disponível eu sou sócio da Casam mesmo sem ter decidido isso e como sócio eu me envergonho do que aconteceu como sócio da Casam da Dão Catarinense eu gostaria que todas as justas indenizações já tivessem sido pagas e eu olho para a Roberta eu olho para o Alexandre Previsan eu sei que são profissionais sérios muito qualificados que fizeram bons cursos de engenharia biologia e que vocês sempre colocassem a mão na consciência mais 30 Bruno obrigado Zão que todas as indenizações que tudo que pudesse ser feito seja feito sem esperar a burocracia sem esperar a a colaboração de outros atores que às vezes são lentos nós estamos a exatamente quatro meses do desastre e análise do pescado completa ainda não foi feita pessoal a Mola pegou o seu recurso e gastou seis mil reais para financiar o UFSC para fazer essas análises nós precisamos de mais atitude então vamos a esse espaço utilizar a LESC o Tribunal de Contas e todos os atores necessários para que a gente seja mais proativo e sabendo que são profissionais qualificados e capacitados contar com o apoio de vocês também obrigado obrigado Bruno as suas sugestões de encaminhamento estão sendo todas registradas e já fazem oficialmente parte da nossa audiência pública obrigado pela tua participação e eu chamo nesse momento a representante da OAB doutora Rode Anélia Martins presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Santa Catarina Boa noite a todos eu troquei o meu aparelho aqui gostaria de saber deputados estão ouvindo ok em cumprimentando deputado jovem cumprimento a todos os presentes e gostaria de fazer apenas algumas contribuições da OAB OAB entende de que um dos possíveis equívocos da Casam foi não considerar essa lagoa decorrente do uso da depressão natural como a barragem quanto aos quesitos de segurança de monitoramento dos controles ambientais desculpa interromper o seu tempo vai ser restabelecido a gente lhe ouve mas a gente não lhe vê só um ajustezinho na câmera isso um pouquinho mais para baixo um pouquinho mais obrigado o seu tempo está restabelecido fique tranquila peço desculpas por interromper boa noite deputado cumprimentando o senhor cumprimento todos os demais autoridades presentes e todos os colegas e funcionários e demais presentes a OAB tem a pontuar algumas questões além de tudo que já foi falado talvez um dos equívocos da Kazan que ensejou esse problema que tivemos que foi o desastre foi não ter considerado para fins de licenciamento para os controles ambientais aquele aproveitamento da depressão natural das dunas como uma barragem né significa dizer o controle efetivo monitoramento dos taludes que é exigido já das barragens então como não foi tecnicamente uma barragem essa desconsideração possivelmente foi um dos elementos importantes que causou esse desastre então diante disso a OAB se preocupa em perguntar o seguinte como está sendo considerado agora depois do desastre essas lagoas vai ter a mesma preocupação que se tem em uma barragem não é porque ela não foi feita com uma obra de engenharia que não há preocupação com a qualidade desse talude por exemplo e o segundo esse projeto que está sendo considerado agora para a manutenção está prevendo o pior cenário que para a legislação ambiental todo projeto de engenharia tem que considerar o pior cenário para que com isso a gente possa evitar o que se ouve com frequência choveu demais seca demais ou seja esses eventos da natureza que são previsíveis eles não podem ser justificativa para esses eventos eles já deveriam estar previstos que é o que a gente chama de pior cenário então são aspectos importantes eu gostaria também de considerar de que a legislação brasileira não deixa as vítimas deste evento órfãos a legislação diz que todo dano ambiental ele precisa ser cessado mitigado recuperado e tudo que não for passível de recuperar compensado não é por falta de lei que esses direitos vão estar sonegados a gente já tem lei suficiente claro que implementá-los não é tão simples mas nós já temos e em se tratando de compensação a AB gostaria de sugerir o seguinte temos trabalhado há muito tempo há mais de dois anos com a ideia de drenagem nas cidades e gostaríamos de propor que para a Lagoa da Conceição os recursos a título de compensação sabemos que tem uma ação civil pública em curso que pede verba compensatória que fosse destinado substancialmente para um projeto piloto de compensação de drenagem na microbacia hidrográfica da Lagoa da Conceição porque isso significa que é possível sim fazer um manejo das águas pluviais adequado e fazer o tratamento principalmente em pontos estratégicos e ainda gostaríamos de sugerir também junto com a proposta que a AB já fez já passou pela Câmara do Concema é o alvará sanitário periódico ou seja um documento que pode ser feito via plataforma web e cada edificação possa comprovar que está regular perante a municipalidade isso porque um dos problemas que a gente verifica e na Lagoa não é diferente é a conexão irregular do esgoto na drenagem fluvial e aquilo que são águas da chuva conectados na rede de esgoto pública isso faz com que o sistema fique operando irregularmente de forma ineficiente nós já temos o município de Balneário Camboriú acabou de estabelecer o alvará sanitário e nós entendemos que a Lagoa da Conceição poderia receber um projeto piloto deste e certamente isso vai contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da água da Lagoa se implantar o serviço de drenagem e o alvará periódico para toda a edificação para certificar de que ela tem um lançamento correto de efluentes e de águas fluviares obrigado muito obrigado pela não só pelos questionamentos mas pelas proposições doutora Rody logo mais eu passarei novamente a palavra a Kazan e aos questionados se a Florian também acharam o direito de querer se manifestar vai poder e passo nesse momento a palavra para a doutora Alessandra Fonseca que é integrante do projeto Ecoando Sustentabilidade da UFSC só para a nossa organização depois a doutora Alessandra vai falar o Rodrigo Tim e a Jocineia de Jesus com a palavra a doutora Alessandra boa noite cumprimento a todos nessa noite de escuta é muita alegria estar aqui na casa do povo catarinense para contribuir com o meu conhecimento científico na promoção da conservação e da sustentabilidade das riquezas naturais do nosso estado represento o projeto Ecoando da UFSC formado por pesquisadores reconhecidos pela sua contribuição científica na área de ecologia poluição marinha e mudanças climáticas meu doutorado foi desenvolvido na Lagoa da Conceição sendo essa laguna e a sua bacia um dos sistemas que venho estudando desde 2000 eu fui orientadora do trabalho citado aí pela CASAM bem gostaria de iniciar pedindo que tragam de sua memória um momento especial de sua vida na Lagoa da Conceição peço também a reflexão sobre como gostariam que sua geração cultura seus descendentes interagissem com a Lagoa eu trago na memória o tempo em que nadava próximo aos costões da Lagoa acompanhada de cavalos marinhos e eram muitos hoje eles não existem mais estamos perdendo a Lagoa da Conceição estamos deixando morrer um ecossistema que traz a história da gente de Santa Catarina sua riqueza cultural e ambiental estamos perdendo a sua biodiversidade e complexidade a sua qualidade da água e saúde ambiental a saúde e a economia da comunidade que depende desse sistema e por que estamos passando por esse processo bem a Lagoa vem sofrendo o impacto crônico pelo aumento da urbanização em sua bacia hidrográfica aumento que está atrelado ao plano diretor esse plano está desconectado da saúde ecossistêmica da Lagoa por exemplo as áreas úmidas da bacia hidrográfica que servem como filtro e protetor natural das águas estão sendo drenadas e impermeabilizadas as fossas das casas instaladas se confundem com o lençol freático quando chove na região e toda essa água vai para a laguna o sistema de coleta e tratamento de esgoto da Casam também não é eficiente e não tem as condições mínimas de operação para promover a saúde desse ecossistema sensível essa condição crônica associada a abertura do canal que salinizou e estratificou a coluna da água da lagoa gerou a zona morta posteira colocou a lagoa nesse cenário mundial essa zona morta representa falta de oxigênio para animais sobreviverem como peixe e camarão quem sobrevive nessa condição é uma bactéria rosa que descolore a água pela sua abundância e que produz um cheiro de ovo podre desde 2007 a lagoa está em um novo patamar de poluição por nutrientes mas além dos impactos crônicos do dia a dia o lançamento de toneladas de nutrientes pelo rompimento da lei Casam há quatro meses desencadeou um ciclo nunca antes registrado na lagoa a proliferação de uma microalga nociva deixou a água com cor de chá e que continua houve a mortandade de toneladas de peixe como o carapevo impediu a pesca e o consumo de peixe prejudicou o banho e as atividades náuticas afetou a economia local e a subsistência da comunidade a lagoa ultrapassou sua capacidade de suporte prejudicando a condição saudável e ecologicamente equilibrada para as presentes e futuras gerações mas como podemos rever esse cenário de degradação restaurar o ecossistema retirando o excesso de nutrientes o que pode ser feito com inserção de biofiltros naturais controlar as instalações existentes a partir de estratégias de mitigação e compensação planejar o território considerando os limites e a fragilidade do ecossistema de forma participativa exigindo estudos de impacto ambiental para as obras na bacia com análise sinérgica e acumulativa mas aí entramos em outro problema e que também é muito grave a PL 3729 visa flexibilizar o licenciamento ambiental o que representa um retrocesso das garantias ambientais da nossa biodiversidade a maior riqueza de que dispomos e da nossa economia e para finalizar deixo a questão será a nossa geração aquela que deu o tiro de misericórdia na lagoa ou seremos aqueles lembrados por iniciarmos uma nova forma de gestão aquela de base ecossistêmica com promoção da saúde e das justiças ambiental social e econômica agradeço e fico à disposição obrigado doutora Alessandra peço desculpas para Andréia Vieira Zanella que é integrante da comissão dos atingidos pela barragem e faço passo a palavra nesse momento para a senhora desculpa Andréia errei a lista aqui de inscritos você tem o tempo necessário boa noite a todas e todos agradeço inicio agradecendo deputado João Amém a deputada Paulinha por essa audiência pública estendo esse agradecimento a câmara de vereadores que com através da comissão intercedeu por nós esteve com a gente nas negociações acho que foi fundamental para que nós pudéssemos ser ouvidos pela Kazan que é algo que reiteradamente tem sido muito difícil para nós todas as conquistas que nós temos conseguido todas as reparações de direitos tem sido possíveis somente com muita luta com muito esforço com muito sofrimento eu inicio dizendo que hoje completam quatro meses do rompimento da barragem quatro meses em que nós tivemos as nossas vidas todas modificadas de uma forma drástica e de um modo que nós não gostaríamos eu agradeço muito a sensibilidade das pessoas que falaram que me antecederam que foram sensíveis ao sofrimento ao que a gente tem passado e eu quero dizer que esse sofrimento do rompimento da barragem a Kazan continua nos fazendo sofrer e eu vou dizer até eu quero é só senhor presidente da instituição deputado João Amém que eu agradeceria muito se também fosse me dado fosse dado aos moradores o direito de resposta quando alguma inverdade fosse falada quando a gente fosse citado pelo órgão que causou dano é muito difícil agora em três minutos eu poder responder a isso mas eu quero dizer o seguinte nós tivemos perdas materiais e nós temos um edital que não dá tempo de eu contar como é que ele aconteceu mas esse edital o que aconteceu quando houve esse rompimento nossas casas foram invadidas por essas lamas por aquela lama cheia de patógenos que a própria UFES que veio no dia seguinte nos dizer olha vocês vão se cuidem porque tem patógenos nessa água a casa veio e fez a limpeza imediata correndo e tirou tudo das casas e lavou que é muito bom só que nós estamos sendo cobrados desde então para sermos ressarcidos de comprovarmos todas as perdas que nós tínhamos só que o que a gente tinha que foi destruído pela lama foi jogado fora os caminhões rapidamente vieram e recolheram e nós temos o ônus de comprovar que nós tivemos essas perdas perdas de toda uma vida então senhora Roberta se você está falando que vocês atendem moradores todos os dias atendem individualmente se falta 40% de moradores que não entregaram ainda comprovantes é porque as pessoas estão fazendo assim o possível e o impossível para conseguir algum registro que comprove que elas tinham bens que foram perdidos completamente pela lama que invadiu as danças caras as memórias as fotografias os bens os objetos de afeto então quem não comprova para vocês entenderem como nós continuamos sendo vítimas de violência sofrendo violência desde então faz quatro meses que nós estamos nessa situação o que tem acontecido é que a pessoa tem que comprovar o dano que ela perdeu quem é que tem me respondam em sã consciência quem é que tem o registro de todos os bens que tem na sua casa quem não consegue comprovar esses bens eles são ressarcidos por tabelas que a Casam elaborou arbitrariamente sem a participação de moradores sem conhecer a realidade em que ela instituiu um valor de homem médio de bens que cada um tem só para citar dois exemplos básicos desses valores de cada pessoa tem cada cama da casa direito a dois jogos de lençol me digam nenhum estudante que mora em república tem somente dois jogos de lençol na sua casa imagine alguém que tem os bens da sua vida inteira eu podia citar vários exemplos daquela lista então que está sendo utilizada pela Casam para ressarcir as perdas das pessoas então é isso as pessoas estão vivendo sofrimento eu quero tocar em outro ponto além das perdas materiais que estão sendo tocadas o que o nosso vizinho colega da comissão entregou a todos os deputados e deputadas hoje foi uma cópia do requerimento que nós protocolamos no dia 8 de março na Casam no gabinete do prefeito e na Casa Civil e para o qual nós não tivemos resposta alguma até o momento esse requerimento senhora Roberta desculpe nós constatamos no dia que protocolamos que não havia deixado contato e eu deixei o meu telefone manuscrito nesse requerimento que está protocolado na Casam agora causa-me estranheza uma cobrança desse tipo sendo que vocês tem todos os nossos telefones e todos os contatos eu sou uma das primeiras que assino a lista e nós fizemos esse requerimento porque todas as vezes que nós falávamos como comissão nós éramos cobrados de que nós não representávamos os moradores então nós fizemos um requerimento com assinatura vocês vejam que tem aproximadamente 70 assinaturas de moradores que tiveram e que estão lutando por esses outros aspectos que não foram atendidos até o momento vou dizer para vocês quais são porque são fundamentais um é atendimento médico várias pessoas estão com feridas trazem as marcas de terem sobrevivido mergulhando nadando com essa lama até o pescoço sobreviveram dessa forma e elas estão com feridas desde então e nós estamos até agora sem atendimento médico que é uma reivindicação que foi feita pelos moradores e nós acreditamos que ela é justa e não há desculpa para não atendimento a essa reivindicação a casanca solda outro é o atendimento psicológico e eu quero dizer que é uma inverdade dizer que nós nesse requerimento eu tenho uma nota de rodapé que fala porque é que nós consideramos que o atendimento na UFSC não é adequado e eu me considero autoridade para falar isso porque eu expliquei na reunião com a comissão jurídica e porque eu sou professora aposentada da UFSC eu conheço do departamento de psicologia aquele é o meu setor é um departamento que atende a toda a cidade gratuitamente e como é um atendimento público eles não podem priorizar qualquer atendimento não pode furar fila eles não podem dar prioridade os funcionários os atendimentos no SAPS como tem uma demanda altíssima é por através de fluxo contínuo de inscrições ou através de chamadas por edital que tem que ser feita de tão grande que são esses fluxos então nós estamos exigindo atendimento psicológico como psicóloga mas eu também sou atingida eticamente eu não posso atender meus vizinhos mas eu tenho visto eu tenho vivido eu tenho atendido as pessoas assim acolhido na medida em que eu consigo não com atendimento psicológico mas com a escuta pelo menos vizinhos que me ligam de madrugada sofrendo vizinhos que estão com gravos agravos à saúde psicológica e isso já está demorando demais gente nós enviamos eu quero dizer uma coisa para vocês também importantíssima esse edital foi protocolado no dia 8 não foi respondido no dia 8 de março foi protocolado no dia 26 de abril foi encaminhado uma mensagem ao procurador Alisson eu infelizmente não posso estou aqui no meu e-mail estou sem rede no computador ao procurador solicitando uma resposta a esse e-mail ele não respondeu no dia 4 eu reiterei no dia 4 de abril eu 4 de maio reiterei no dia 6 de maio foi respondido por ele que esse nosso e-mail tinha caído na caixa do spam por isso não tinha sido respondido até então e que já a casal já estava resolvendo esse edital então não se a gente fosse que ele fosse participar da discussão do edital de atendimento psicológico ia atrasar mais ainda o processo isso foi no dia 6 de maio nós estamos no dia 25 de maio e até agora nós temos resposta para atendimento psicológico nós solicitamos nesse requerimento que foi feita a limpeza da restinga ao redor da área afetada porque nós estamos cercados por essa lama isso significa o que? proliferação de insetos que estão invadindo as nossas casas e nós não atendidos até o momento nessa reivindicação nós pedimos a dedetização ou que solução flor aí nós não somos especialistas nisso mas por favor venham nos atender nós pedimos que fosse restaurado o sistema de drenagem e tubulação de esgoto porque essa lama ela forma uma massa dura pétrea que certamente está invadindo tudo aqui todo o sistema de esgoto não foi feito e quando na semana em que se comemorou três meses do rompimento da barragem houve uma grande chuva e duas casas que tinham sido totalmente destruídas suas e dois vizinhos tiveram novamente suas casas inundadas porque o sistema de drenagem fluvial da rua está comprometido uma das casas inclusive do senhor Paulo que é morador há mais de 30 anos na rua ele recém tinha na terça-feira ele tinha mobiliado sua casa novamente e na quarta-feira ele perdeu tudo novamente porque a água do sistema fluvial da rua não foi feito então eu não sei até quando a casão vai esperar que novas e novas tragédias quanto mais de sofrimento tem que ter essas feridas que estão nos corpos das pessoas tem que virar infecção generalizada tem que dar algum tipo de problema desse jeito tem que acontecer algum óbito para que essas respostas aconteçam me disputem quatro meses para não vir atendimento médico para não ter assistência psicológica mais um minuto do problema do esgoto e da água vocês me desculpem não há justificativa para isso fora assim então nós queremos a casão se justifica via mídia que está fazendo o melhor está fazendo possível mas nós queremos dizer nós como moradores atingidos diretamente nós merecemos respeito nós merecemos desculpa nós merecemos cuidado e atenção os moradores que estão de aluguel eles passam pelo sofrimento todo mês porque a casão atrasa o pagamento do aluguel eles são cobrados pelos moradores isso é uma violência psicológica sem fim então eu peço desculpa a vocês pelo tão emocionado mas não é possível você ficar numa situação dessa tendo que ouvir esse tipo de justificativa de explicação que é de uma ordem burocrática administrativa mas que não contribui em nada para minimizar o sofrimento que nós estamos ainda e vivemos cotidianamente muito obrigada pela atenção e desculpa pelo puro travessal tempo obrigado Andréia no momento que a senhora falava a Jociné de Jesus abriu mão do uso da palavra então eu disponibilizei o tempo dela para a senhora e depois dos questionamentos que a Casam tiver por ventura for fazer a senhora também vai ter o uso da palavra novamente cedido por mim eu passo a palavra nesse momento ao senhor Rodrigo Tim que é da coordenação estadual do movimento dos atingidos por barragens boa noite deputado João Amin boa noite deputada Paulinha demais parlamentares estaduais e municipais aqui presentes e todas as entidades também que estão participando dessa importantíssima audiência pública quero me apresentar meu nome é Rodrigo eu sou advogado popular componho o movimento dos atingidos por barragens sou atingido pela barragem pós do Chapecó e na qualidade de assessor jurídico estou voluntariamente assessorando a comissão de atingidos dos comissão de atingidos dos da barragem da Casam aqui em Florianópolis desde o dia 26 de janeiro nós do Mab estamos prestando solidariedade às famílias atingidas e quero aqui também nesses poucos minutos que tenho trazer alguns questionamentos a Casam e fazer coro a fala da Andréia sabendo que a Casam desde fevereiro virou as costas à comissão de atingidos e tomou uma postura de tratar somente individualmente com as famílias desde fevereiro nós estamos questionando essas pautas coletivas que a Andréia muito bem trouxe na fala que me antecedeu queremos trazer aqui também que quatro acordos que a Casam concordou e assumiu compromisso de executar não foram cumpridos desde então o apoio psicológico como já foi mencionado o apoio médico o apoio veterinário e também o vigilante que a Casam assinou em ata que colocaria o vigilante na rua enquanto as casas estivessem sendo reformadas esses quatro acordos não foram cumpridos pela Casam então estamos aqui de novo questionando a Casam sobre isso estamos aqui também requerendo resposta da Casam sobre o pedido de reunião que consta nesse requerimento então aqui hoje mais uma vez quando completa quatro meses do rompimento da barragem da Casam o maior crime socioambiental da história de Florianópolis nós estamos requerendo uma questão muito simples que pode ser respondida em três minutos queremos uma data e um horário para a Casam sentar com a comissão dos atingidos para discutir esses pontos que estão sendo negados e descumpridos por parte da companhia assim como as demais injustiças que os atingidos estão enfrentando nos seus processos individuais de indenização alguns deles a Casam somente aceita pagar a FIP dos veículos da data de janeiro é justo você receber em maio em junho o valor referente a janeiro sendo que você não vai conseguir comprar o mesmo carro quando você recebe o recurso é justo você esperar 20 25 dias para receber o aluguel que você já pagou tendo sua casa destruída anteriormente então tem vários questionamentos não cabem aqui eu falar todos os questionamentos eu vou pedir inclusive para poder falar mais um minutinho para trazer os questionamentos que os atingidos foram escrevendo para mim durante a fala da Roberta presidente da Casam ela está falando ali que os procedimentos administrativos não deram sequência porque falta documentação dos atingidos eu trago aqui cinco moradores que já entregaram toda a documentação para ter um pagamento preliminar e estão recebendo respostas da Casam há mais de 20 dias que esses que esses processos estão atrasados e que esse processo está em fase de pagamento que é do Caio da Janete da Taline do Rodrigo do Juan que tem valores a receber já entregaram a documentação necessária e estão há mais de 15 dias esperando o retorno a demora no contato disponibilizado pela Casam no próprio edital mensagens que não são respondidas atraso nas mensagens mais de semana para responder mais de semana para responder e-mail uma série de questões que negam os direitos dos atingidos e sobretudo negam o direito à participação dos atingidos nós visualizamos muito bem ali o Prade o slide apresentado também pela companhia no slide inclusive o técnico da Casam declarou que a Casam está construindo uma barragem naquele local pela legislação nacional de política nacional de segurança de barragem aquela estrutura se adequa se enquadra na política nacional de segurança de barragem porque traz risco a vidas humanas trouxe risco a vidas humanas foi um milagre não ter nenhuma morte naquele local pessoas que ficaram com hipotermia quatro horas com água até o pescoço outras se fugiram pela duna essa poderia ser uma tragédia de maior escala caso o rompimento fosse durante o dia que as pessoas estivessem na rua então trouxemos alguns questionamentos aqui e esperamos que os parlamentares aqui presentes também requeremos sabendo o compromisso que todos têm de que intercedam junto à companhia para que a companhia nos diga hoje nós aceitamos reunir presencialmente e também virtualmente qual é a data e qual é o horário para a gente tratar de todos esses acordos que foram assumidos e não foram cumpridos e também das demais injustiças que os atingidos estão sofrendo na sua tratativa individual de indenização eu não listei aqui todas pelo curto tempo mas teriam muitas outras mais 30 segundos Rodrigo ótimo muito obrigado João quero deixar aqui por último então que as duas casas legislativas podem construir uma política de direitos aos atingidos por barragens já foi aprovada na Câmara dos Deputados uma política nacional de direitos de atingidos e Florianópolis e Santa Catarina tem a ganhar muito com a aprovação de uma política de direitos aos atingidos por barragens para que em cada caso de rompimento semelhante a esse não fique a critério da empresa causadora do dano que dite os critérios e os rumos do processo de reparação então mais uma vez aqui manifestar o nosso apoio as famílias atingidas estamos juntos até que todas sejam integralmente reparadas pelos danos muito obrigado João boa noite obrigado ao Rodrigo Tim passo a palavra para a resposta aos questionamentos aos representantes da Casa primeiramente boa noite a todos cumprimento o deputado João só peço para se identificar por favor claro sim sim cumprimento a todos sou Bruno Bonemer advogado da Casam e basicamente nós estamos aqui num momento muito mais para ouvir e acho que o espaço ele é ele é inerente que esse espaço seja para as lideranças para os moradores é muito resumido é muito pouco o tempo que nós temos para falar e a gente respeita até pela pela dinâmica dos trabalhos poderia destacar a todos um pouco do que eu acho que a parte mais importante que tem sido trazida aí pelos pelos depoimentos todos e me parece ser mais o foco aqui no momento que é a questão social a repercussão do acidente existem repercussões de caráter social e repercussões de caráter ambiental que no primeiro momento a exposição do engenheiro Alexandre cuidou de em pouco menos de três minutos repassar de forma rápida a questão no que toca a parte social eu queria só fazer um resgate e sem nenhuma nenhuma intenção de rebater de contrapor nada disso eu pude conhecer tanto a senhora Andréia quanto o doutor Rodrigo e os outros membros da comissão de moradores nós tivemos uma situação na segunda semana cuja participação dos vereadores foi fundamental construiu essa ponte de diálogo ao longo do mês de fevereiro eu posso dizer até conhecimento com uma certa autoridade para falar sobre isso porque fui o mentor do edital nós construímos esse edital já nas primeiras horas em pouco mais de 72 horas do acidente nós lançamos esse edital que basicamente é um edital de credenciamento para que os moradores interessados os moradores que se sentissem seguros em aderir poderiam com o encaminhamento de provas dos prejuízos sofridos obter a reparação integral extrajudicialmente o que aconteceu nesses primeiros dias pós lançamento do edital houve uma reação dos moradores a senhora André muito bem coloca isso e também um feedback por parte dos próprios colegas da Casam que tocavam lá no centro avançado de operações o recebimento dos requerimentos de que estavam havendo dificuldades probatórias eu queria colocar para todos apenas o seguinte que então nós tínhamos uma espécie de zona muito cinzenta para trabalhar de um lado as pessoas com razão dizendo que tem dificuldades que experimentaram dificuldades inerentes à própria inundação perda de documentos etc a senhora André coloca e eu acho até que é repetido aqui na carta que foi encaminhada hoje para os gabinetes que me chama atenção e eu destacaria de que ninguém inventaria nada imaginando que vai ter sua casa inundada um dia essa afirmação ela é incontest só que ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de fazer os pagamentos a gente tem que seguir queiramos ou não uma certa burocracia para efetiva comprovação dos danos isso não significa presunção de má fé de forma alguma mas é preciso que se dê segurança aos ordenadores de despesa para que os pagamentos sejam feitos então isso acaba sendo algo muito caro a nós procuradores da empresa assim como qualquer outro advogado público e tanto assim que nós fomos convocados para juntamente com os moradores e com a mediação dos vereadores participar desses debates debates esses que conduziram a uma retificação profunda do edital em que tudo que foi possível ao nosso alcance o ponto de vista jurídico foi feito para flexibilizar os meios de prova para que a gente pudesse dar o máximo de efetividade aos requerimentos admitindo declaração unilateral das pessoas então é claro que a partir desse entendimento coletivo essa linha de coletização da análise das questões ela acabou ficando ela foi substituída pela análise individual é claro que agora a partir do momento que com a retificação do edital nós tivemos adesão praticamente 100% dos moradores então vejam que as retificações no edital foram satisfatórias também do ponto de vista dos moradores isso é isso é isso os fatos falam por si agora nós temos um problema mas é um problema que eu gostaria de tratar e apresentar todos sob um ponto de vista diferente vejam só a casa desde os primeiros dias no que toca a reparação danos materiais nós tivemos essa preocupação de evitar despachantes de evitar intermediários e de mostrar para todos que foram afetados pelo acidente que nós não iríamos medir esforço para pagar essas indenizações integralmente a casa e um ponto que eu gostaria de destacar nós tivemos o cuidado de entrar em contato com o defensor público geral do estado de Santa Catarina para que designasse um defensor público para estar lá no centro de operações por quê? porque a gente tem total noção de que de um lado está a Kazan e de outro lado são pessoas físicas fragilizadas pelo acidente então não é justo que dentro de uma negociação extravercial fique a Kazan com seus advogados de um lado e de outro lado as pessoas afetadas atingidas com as casas inundadas sem ter para onde dormir naqueles primeiros dias então a gente tinha muito essa preocupação e essa sensibilidade eu destacaria aqui a despeito das dificuldades na contratação da equipe de psicólogos nós cumprimos os demais itens mas eu nem entraria em bate em ticar exatamente a pauta de reivindicações é de nosso conhecimento ela foi lida relida nós tratamos item a item e são itens inclusive fora do edital porque o edital é apenas uma das matérias que foram discutidas com os moradores mas o que toca ao edital especificamente nós construindo essa solução obtivemos êxito na adesão dos moradores agora a gente tem não exatamente um problema mas vejam só em quatro meses em quatro meses nós já desembolsamos quantias ali que superam chegam próximo de 3 milhões de reais em indenizações nós já indenizamos 60% dos moradores em quatro meses nós evitamos a judicialização de pelo menos 75 processos judiciais de famílias afetadas a judicialização é o pior caminho principalmente no momento em que a casança se apresentou desde as primeiras horas com a intenção de pagar integralmente as indenizações em nenhum momento a casança se aproveitou da sua posição de dominância ou de hiper suficiência perante os moradores para negociar descontos nada disso nada disso nada disso a comissão aqui eu estou com o engenheiro Felipe que é o nosso que é o coordenador da comissão multidisciplinar ela trata caso a caso com a minudência que deve ser tratada para que o parecer final de subsidio que ampare o pagamento da indenização seja o mais completo possível eu quero deixar claro isso reforçar a nossa preocupação com o pagamento das indenizações em momento algum a casança se furtou se furtou se furtará de pagar as indenizações deixar isso muito muito claro claro mesmo queria destacar que todos nós aqui moramos em Florianópolis também todos nós aqui temos preocupação ninguém ficou feliz ninguém se beneficiou do que aconteceu a senhora Andréa pede solicito pedir desculpa Andréa nossas sinceras desculpas institucionalmente em nome da casam a gente vai pedir desculpas todos os dias no limite da responsabilidade da casam que a gente jamais se furtou de admitir de assumir tanto no que toca ao pagamento das indenizações quanto na reparação do meio ambiente naquilo que foi afetado pela inundação essa é uma outra questão que são muito mais complexas que envolve pesquisadores que envolve um contexto que se arrasta décadas antes do acidente e eu acho que nesse ponto é senso comum todos entendem que o acidente do dia 25 de janeiro foi apenas o estopim de uma série de buracos no debate público sobre saneamento básico se arrastam ao longo dos anos destacaria por exemplo do que pude ouvir se pretende ampliação de rede e ao mesmo tempo o encerramento da forma de descarte do efluente tratado por lagoa de água de filtração qual é a solução? se nós precisamos ampliar a rede e nós vamos abandonar o método de lagoa de água de filtração emissário submarino é outro tabu ninguém quer um emissário submarino quando a CASAM toma medidas ação civil pública em bairro de obra eliminar para interromper a obra eu poderia ficar horas aqui discorrendo para os senhores todas as ações civis públicas que existem em Florianópolis cada bairro dessa cidade tem uma ação civil pública que não fala com a outra e isso no entorno da Lagoa da Conceição tem ação civil pública da estação da Barra da Lagoa do Rio Vermelho tem ação civil pública do Rio Tavares tem ação civil pública da Via Expressa tem ação civil pública da Itéia e Soar tem ação civil pública do Manguesal do Itacorubi Saco Grande Santo Antônio de Lisboa Sambaqui Cacupé Canas Vieiras a gente já está indo para o norte da ilha então esse contexto talvez não seja de conhecimento das pessoas doutor Bruno só focar na Lagoa e encaminhamento por favor claro eu só gostaria de contextualizar porque é muito mais embaixo os encaminhamentos que precisam ser dados em qualquer tipo de debate público e aqui é um momento excepcional para que a gente traga isso ao público a Casan na hora que acontece uma tragédia o olhar é fixo na Casan só que a Casan é um dos atores que precisam estar no debate para soluções para a universalização do saneamento básico temos um contrato para executar com o município de Florianópolis e que nós temos que ter saída para então o descarte do influente se não é na Lagoa por métodos de Lagoa de Vá de Infiltração quais serão as soluções isso tem que ser concreto não é Casan acha uma solução não é assim para não me estender deputado poderíamos também falar de questões relacionadas a essa avaliação que enfim não era uma barragem será agora e uma vez sendo aí sim ela vai ter todos os métodos possíveis de prevenção o fato que ela não era uma barragemã antes mas eu volto 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 senhoras e senhores sinceramente para a questão social quero deixar claro que os processos de pagamento estão sendo conduzidos com muita seriedade e os 40% que ainda não foram concluídos eles estão muito próximos de ser concluídos inclusive isso é dinâmico nessa nossa conversa aqui o engenheiro Alexandre também participa da comissão a engenheira Patrícia também participa da comissão e aí em tempo real ah o fulano mandou um e-mail aqui agora aqui ele mandou aquele documento que faltava então quer dizer já existe em tempo real em tempo real a gente consegue mensurar e avaliar e dar novas perspectivas para o encerramento desses processos individuais ninguém aqui quis dividir para conquistar ninguém aqui quis enfraquecer a força coletiva da comissão de moradores pelo contrário ocorre que em fevereiro nós demos encaminhamentos em várias mãos ouvindo os moradores em oportunidades nós inclusive prestamos contas na lagoa com a presença de vários dos vereadores aqui presentes e nós seguimos então fazendo o pagamento dessas desações em quatro meses mais um minuto doutor Bruno entre o que já foi pago e o que está para ser pago isso é um case isso é entre entre diante de uma situação tão tão triste como a que aconteceu se algo pode alentar gerar algum alento às pessoas que foram afetadas está exatamente no pagamento do que é devido agora queria eu fazer com que nós voltássemos no tempo dia 24 de janeiro e ninguém tivesse sofrido esse acidente e ninguém tivesse sofrido danos materiais só que eles aconteceram eu entendo perfeitamente e acho que todos nós aqui temos que ter sensibilidade e temos sensibilidade sim de que era a casa das pessoas então tem objetos de estima pessoal tem não tem coisas que não tem valor não tem valor a pessoa vai vou dar um exemplo vamos dar um exemplo um jogo de futebol de botão que o avô deu sabe são coisas assim é só botar a nossa cabeça para pensar e dar que a gente pode aqui gestar uma série de exemplos de coisas miúdas do ponto de vista econômico de quem olha de fora porque é a casa da pessoa então é lógico que infelizmente a gente não vai conseguir aplacar tudo aquela tudo que existia dentro daquela casa mas a gente buscou trazer padrões médios que tinha em determinado cômodo para que mesmo se a pessoa não tivesse não tenha condições de comprovar e aqui a gente esticou o máximo a possibilidade de prova fotos rede social o que for para que a gente possa comprovar que realmente existia isso existia aquilo parece miúdo parece mesquino mas não é não é eu queria deixar muito claro isso infelizmente nós temos que seguir dessa forma para que os processos de pagamento de indenização sejam os mais complexos possíveis infelizmente não dá para pagar no escuro isso não significa que a gente presuma má fé de ninguém quero deixar isso muito claro por ora seria isso obrigado doutor Bruno eu gostaria de apontar alguns dos encaminhamentos propostos nessa audiência pública eu destaco aqui que todas as sugestões elas estarão anexadas no documento que será produzido nessa comissão um dos pontos é a resposta da casam da carta dos moradores encaminhada a esse gabinete e a outros gabinetes o restabelecimento do diálogo com os atingidos e o espaço de negociação entre as famílias e a casam acesso a todos os dados atualizados das estações de tratamento a real situação das indenizações e a situação atual da cobertura dos afluentes informações de como vai funcionar o atendimento psicológico aos atingidos a atualização também da documentação pendente dos moradores atingidos aos vereadores que ainda se encontram na audiência a representantes da assembleia principalmente da comissão de turismo e ambiente da assembleia legislativa fazer parte da já formada comissão de acompanhamento da câmara de vereadores vereador Dalmo se vossa excelência e os demais vereadores nos permitirem acesso a todo o material apresentado pela casam e disponibilizado a todos os participantes dessa audiência a lista de encaminhamentos integral sugerida pelo senhor Bruno Negri foram apontamentos ali em diversos tópicos e desses já todos vão fazer parte dessa audiência pública obrigado Bruno Negri e também todos os questionamentos e proposições da OAB que foram diversos já estão fazendo parte dessa audiência pública e dos encaminhamentos do documento formatado nessa audiência eu queria de coração agradecer a presença da Beatriz Campos Kowalski da Floran da Roberta dos Anjos presidente da casam do doutor Bruno Angeli Boneme procurador da casam da Patrícia Juliana Barzan gerente de meio ambiente e recursos hídricos da casam do Alexandre Bac Trevisan engenheiro da casam da senhora Anitta Pires do Floripa Manhã de todos os vereadores presentes que fizeram uso da palavra os vereadores Dalmo vereador Marquito Michael Costa Afrânio Bopré Marquinhos Renato da Farmácia Bericó Mariane Matos Manuela Vieira Dinho Priscila Fernandes Carla Alves as deputadas Paulinha Marlene Luciane Carminati Ivan Nates ao senhor Muriel Costa Bruno Negri Rodi Anélia Martins doutora representando a OAB Andréia Vieira Zanella Alessandra Fronseca Rodrigo Tim Jocineia de Jesus que inclusive disponibilizou o seu tempo para que a doutora Andréia permanecesse no uso da palavra e dizer que devido ao avançado da hora eu sou obrigado nesse momento a terminar a audiência pública mas fico aqui como deputado estadual como morador de Florianópolis como nascido em Florianópolis à disposição de todos que por ventura tiverem algum outro encaminhamento ou sugestão que não pudemos aprofundar nessa audiência pública de coração agradeço a deputada Paulinha também proponente da audiência pública e o deputado Ivan Nats que me permitiu presidir essa importante reunião a todos que nos acompanharam até esse momento muito muito obrigado e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.